E aí galera de sempre aqui é uma cena da English Experience e talvez no primeiro momento você olhou assim para esse vídeo e pensou Meu Deus, 12 horas de aulas de inglês Pois é pessoal, realmente é isso, 12 horas, mas fica tranquilo, fica de boa, fica relaxado porque vocês não precisam fazer essas 12 horas num dia só Aleluia Tipo, vou maratonar essa aula, vou fazer tudo isso em um dia Na verdade isso é até contraproducente, eu não recomendo você fazer isso porque não é assim que você vai aprender Eu super recomendo que você faça um pouquinho dessas aulas por dia Sei lá, faz 30 minutos hoje, amanhã faz mais 30 minutos ou no máximo uma hora por dia É importante você assistir essas aulas assim, de uma forma contínua Porque aqui você vai ter acesso a dezenas de textos em inglês Em que a gente vai trabalhar leitura e interpretação, listening, que é ouvir para você poder melhorar a sua audição E naturalmente quando você melhora a sua audição, você também melhora o seu speaking, que é falar Mas para isso é importante sim você se dedicar a estudar de forma contínua aí todo esse material que eu vou deixar disponível para você Certamente que sim E aí eu preciso reforçar que você vai ter PDF e MP3 para você poder baixar Gente, tudo isso gratuitamente, não precisa fazer piques para mim, só faça se você quiser não, não precisa gente, estou brincando Você é maluco, é? Realmente o material é gratuito, aqui na descrição desse vídeo tem um link, se você clicar nele você vai ser direcionado para o meu site E lá no meu site você vai conseguir baixar todo esse material gratuitamente para você E por isso eu preciso reforçar para você então que essas aulas que você vai ver aqui, elas são divididas em dois formatos O primeiro formato é focado em leitura e interpretação de texto, você lê o texto, eu vou estar lendo o texto Aliás, você vai ouvir o áudio em inglês e eu vou fazer essa tradução para você Eu vou explicando pontos relacionados à gramática, à tradução, à interpretação Porque você precisa entender o texto E esses textos começam do básico e vão até o avançado No segundo momento das aulas que você vai ver aqui, você vai ter mais uma porrada, uma dezena de vídeos aí Com áudios em inglês, em que são os áudios legendados, tanto em inglês, em português e também explicações gramaticais Esses áudios são pequenos em que você vai poder dividir ele em pedaços para você poder garantir a máxima compreensão Porque é assim que a gente aprende inglês, ouvindo muito, repetindo muito, enfim Um material super organizado, super dinâmico, para poder te ajudar a alcançar a sua tão sonhada fluência É verdade Bem, e o que eu preciso te dizer é, se você não está inscrito no canal ainda, sei lá, caiu sem paraquedas aqui Já se inscreva no canal, deixe esse joinha aí no vídeo Porque assim eu entendo que realmente vocês estão gostando dos materiais que eu estou produzindo Essa não é a primeira aula de 12 horas que eu produzo aqui no canal Tem outra aula, tem várias outras aulas com 3 horas, 4 horas, 5 horas de duração Enfim, aí eu entendo que não, o pessoal está gostando das minhas aulas, está gostando dos materiais que eu deixo disponível E aí eu fico feliz, eu fico otimista, eu fico animado e eu vou produzir cada vez mais conteúdo para vocês Inclusive, se vocês quiserem, podem colocar aqui nos comentários sugestões de materiais, de dúvidas que vocês têm Que eu vou produzir exclusivamente para quem colocar aí, beleza? Então é isso, sem mais delongas, falam o que eu falo demais, não vou falar muito aí Bora partir para a aula, boa aula para vocês e realmente comprometa-se e dedique-se aí a fazer essas aulas que eu vou deixar disponível, beleza? Partiu estudar então, hein? Beleza, pessoal, eu dei zoom aqui na tela para facilitar porque muita gente assiste pelo celular Então bora começar a fazer a leitura aí Some of us, alguns de nós, only hear about crime, apenas escuta sobre crime, on the TV, na TV, or, ou On the radio Hoje em dia nem tanto, porque as pessoas escutam tanto o rádio, né? Mas hoje seria mais da internet Ok, thankfully, então, graças a Deus, que bom It doesn't affect, isso não afeta our, não afeta nossa Entire lives Entire lives A nossa vida inteira, a nossa vida por completo Ou seja, ouvir essas notícias de crimes não afetam tanto assim as nossas vidas Ok, eu vou dar pausa aqui porque a cada linha está dando uma pausa, né? Mas vamos lá However, contudo, apesar disso For other people, para outras pessoas Things, like drugs Coisas como drogas Vandalism, vandalismo And shoplift become Shoplift é aquele roubo de supermercado, de loja, sabe? Que a pessoa tenta pegar escondido, assim Então aquele roubinho É roubo, né? Mas que a pessoa tenta fazer isso despistadamente sem ser pego, né? Become Se tornam Become Part of their everyday existence Part of their everyday existence Então, a parte da sua vida diária, da existência da sua vida diária Uma tradução mais natural seria a parte da sua vida diária, né? Então esse tipo de roubo Às vezes a pessoa trabalha numa loja, no supermercado E toda hora ela vê alguém roubando Então isso se torna parte da vida diária dela, tá bom? Bora continuar aqui Father Gregory Boyle was working with young criminals in Los Angeles in the US in 1988 Father Gregory Boyle was working with young criminals Então assim, o father, nesse caso aqui é padre, tá? Não é o pai que a gente conhece, não É o padre, Gregory, was working, estava trabalhando com young criminals É, jovens criminosos In Los Angeles, in the US, em Los Angeles, nos Estados Unidos Em 1988, em 1988 When one day, quando, em um dia, he had an idea Ele teve uma ideia To help them Para ajudá-los Ajudar quem? Os criminosos He saw that they didn't want to be criminals Ó, he saw Ele viu Ou, né, a gente pode traduzir como ele percebeu That they didn't want to be criminals Que eles não queriam ser criminosos Né, aqueles jovens ali Eles não queriam ser criminosos Ok They were committing crimes Eles estavam cometendo crimes Because, porque They believed that Porque eles acreditavam que Life had nothing to offer them Que a vida não tinha nada para oferecer a eles Para oferecê-los Então, meio que eles tinham perdido a esperança Então, eles cometiam um crime mesmo Father Greg, as he's better known Realized that they needed a good occupation Ok Father Greg, o padre Greg As he's better known Como ele é mais conhecido Realized that they needed Ele se deu conta que eles precisavam A good occupation Que eles precisavam de um bom trabalho Uma boa ocupação Occupation Something that could give them hope Something that could give them hope Alguma coisa que pudesse dar a eles esperança Hope That's how Homeboy Industries was born That's how Homeboy Industries was born That's how Então, a gente pode trazer como Foi assim que as indústrias Homeboy Que é o nome da indústria Was born Nasceu The organization offers work and educational courses To young criminals Ok The organization offers work and educational courses Então, a organização, essa indústria is Homeboy Oferece trabalho e cursos educacionais Criminals and produce To young criminals Para jovens criminosos Produces food for its cafe and food store And produces food for its cafe E produz comida para o seu café and food store E lojas de comida Ou seja, produz comida, alimentos Para serem vendidos em suas cafeterias Em suas lojas de comida mesmo Mecearias Podemos traduzir dessa forma com essa ideia It also prints logos on clothes Ok It also prints logos on clothes E eles também imprimem logos em roupas Clothes The food is delicious and the clothes look great The food is delicious A comida é deliciosa And the clothes look great As roupas parecem incríveis, ótimas Great, but they aren't the best thing about Homeboy Industries But they aren't the best thing about Homeboy Industries Mas isso não são as melhores coisas sobre as indústrias Homeboy Industries The best thing is the people Então, the best thing, a melhor coisa is the people É as pessoas Bora mudar aqui, vamos lá por cima de novo O próximo parágrafo Eric was living in a car when he heard about Homeboy Industries Eric was living in a car Então, Eric, o personagem do texto Estava vivendo em um carro When he heard Quando ele escutou About Homeboy Industries Sobre as indústrias Homeboy The teenager never had a real home And was often a victim of crime The teenager O adolescente Never had a real home Nunca teve uma casa Um lar de verdade And was often a victim of crime E era frequentemente uma vítima do crime Crime Now Eric works in the education department of Homeboy Industries Então, agora o Eric trabalha no departamento de educação das indústrias Homeboy And is finally living in his own apartments Está finalmente vivendo, morando no seu próprio apartamento Will discovered crime at a young age Will discovered crime at a young age Aqui já é um outro personagem O Will descobriu o crime em sua juventude At a young age seria juventude Nas suas idades, na sua idade mais jovem A gente traduz como juventude Age Although Father Greg offered to help him when he was 12 years old Although Father Greg, apesar de que o padre Greg Offered to help him Ofereceu ajudá-lo when he was 12 years old Quando ele tinha 12 anos de idade 12 years old Will didn't want his help Will didn't want his help Will didn't want his help O Will não quis a sua idade Então, quando ele tinha 12 anos O padre tentou ajudá-lo Mas ele não quis a juventude naquela época He later realized that he needed it when he was 25 Ok He later realized Ele mais tarde percebeu That he needed it Que ele precisava disso Ou seja, de dar ajuda When he was 25 Quando ele tinha 25 anos 25 Today Will teaches writing at homeboy industries And helps young criminals to escape violence Today Atualmente Hoje Will teaches writing at homeboy industries Então Will ensina a escrever Nas indústrias homeboy And helps young criminals to escape violence E ajuda jovens criminosos A escaparem da violência Also a father He's proud to give his family a better life than he had Also a father Também um pai Ou seja, ele já é um pai O Will He's proud to give his family Ele está orgulhoso por dar a sua família A família dele A better life than he had Uma vida melhor do que aquela que ele teve Homeboy industries Is sometimes the last place for young criminals Homeboy industries Então as indústrias homeboy Is sometimes the last place for young criminals É algumas vezes o último lugar para jovens criminosos Criminals It gives them hope for a better future It gives them hope for a better future Ele dá a eles esperança para um futuro melhor With the help of father Greg They learn that they too have a place in this world With the help of father Greg Com a ajuda do padre Greg They learn that they too Eles aprendem que eles também Have a place in these worlds Eles têm um lugar neste mundo Beleza, pessoal Então essa é a parte da nossa leitura E interpretação do texto E agora o que a gente vai fazer Então são as atividades Bora descer um pouquinho aqui Exercício 1 Deixa eu descer até onde eu consigo ir aqui Beleza Então você vai ler o texto Você vai dar match nas sentenças Você tem metade de uma sentença em cima E a outra metade embaixo Então você tem que dar o match Combinar uma sequência Uma frase com a outra Então dê pause agora no vídeo E busque responder essas perguntas Se for necessário Leia o texto novamente Caso contrário Só dê play Quando você voltar a responder tudo isso daí Vou lá Número 1 Qual que é a resposta da 1? É a letra D, pessoal Humboldt Industries helps people When they have lost hope Quando eles perderam a esperança Lembrando que não é exatamente a frase que é um texto Por isso que é interpretação É a ideia que está querendo ser dita Ó Father Gregory Boyle Esse vai com qual letra? Com a letra C Father Gregory Boyle started Humboldt Industries Então começou as indústrias Humboldt Número 3 Humboldt Industries makes food and clothes for the public Letra A E o primeiro lá é o Some People Que era o exemplo, né? Já estava feito Beleza? Então esse é o exercício de compreensão de texto Leitura e compreensão Bora fazer o segundo exercício Então que é o seguinte Read the text again And answer the questions Então leia o texto de novo E responda as perguntas Já tem uma feita aí como exemplo Vamos fazer a primeira Que é a seguinte What can young criminals do at Humboldt Industries? Então o que os jovens criminosos Conseguem fazer Podem fazer na Humboldt Industries? Bem They can work And do Educational Courses In verdade Courses Então eles podem Trabalhar e fazer cursos educacionais Ok? Número 2 Why was Eric living in a car When Esse aqui When he heard about Humboldt Industries Por que o Eric estava vivendo em um carro Quando ele ouviu falar sobre as indústrias Humboldt? Bem Because he didn't Have a home Porque ele não tinha uma casa Não tinha um lar Então ele morava Isso é muito comum nos Estados Unidos Eles pedem casa e tal E vão morar num carro Naqueles trailerzinhos Enfim É muito comum Tem até uns estacionamentos Só daqueles trailers Para as pessoas morarem Triste isso Número 3 Where does Eric live now? Onde o Eric mora agora? He lives in his own apartment Agora ele tem o seu próprio apartamento Ele mora no seu próprio apartamento Beleza? Bora pro 4 então Número 4 Vamos subir aqui ó 4 When did Will go to Father Greg to help? Então quando que o Will foi para o Padre Greg por ajuda? Quando ele buscou a ajuda do Padre Greg né? Essa seria uma tradução mais natural Ó He went when he was 25 Então ele foi buscar ajuda quando ele tinha 25 anos de idade Número 5 Who does he want to give a better life to? Para quem ele quer dar uma vida melhor? Para quem o Will quer dar uma vida melhor? Ele quer dar To his family Ele quer dar para a família dele o futuro melhor Beleza pessoal? Então esses aqui são os exercícios dois Tá? Para leitura e interpretação E agora o último exercício é o writing Que é de você produzir um texto Produzir um parado Vamos ver o que eles estão pedindo aqui Para a gente fazer Ó Put the events into the correct order Então coloca os eventos nas ordens corretas Que são esses eventos que estão aqui embaixo More than one option is possible Então mais do que uma opção é possível Put some of the verbs into the past Coloca alguns verbos no passado And write a story with the events Então escreva uma história com os eventos Você coloca os eventos em ordem E aí com base nessa sequência de eventos Você vai escrever uma história Lembrando que vai estar no passado Porque pediu provocar os verbos no passado Lembre-se de usar expressões de tempo Como mês passado De repente Finalmente Also use when and while To describe things that take place at the same time Também lembre-se de usar when e while Quando e enquanto isso Para descrever coisas Que aconteceram no mesmo momento Quando eu tinha sete anos de idade Eu fui para a escola Ou eu estava indo para a escola Quando um carro me atropelou Por exemplo Entende? Com essa ideia Aqui os eventos são She works in the homeboy industry's cafe Então ela trabalha nas indústrias homeboy de café Lembrando que você tem que colocar no passado Então she works in Ela trabalhou She lot lifts people Ou she shop lifts mugs Então ela rouba pessoa Ou ela rouba canecas Aqui Lisa loses her mom A Lisa perdeu a sua mãe He offers her work at homeboy industry's Então ele oferece o seu trabalho nas indústrias homeboy She feels sad Ou she feels no hope Então ela se sente triste Ou ela se sente sem esperança She has an apartment Ela tem um apartamento Ou she has friends Ou ela tem amigos Amigos, amigas Father Greg meets her Então o padre Greg a encontrou Ou a conheceu A pessoa no caso She has nowhere to live Ela não tem lugar para viver Então aqui a gente sabe o seguinte Que a gente vai contar uma historinha da Lisa Lisa é o número 1 Lisa loses her mom Lisa perde sua mãe Você vai colocar no passado Lisa lost her mom E aí você vai escrever um parágrafo Parecido com esse Que ele falou sobre as pessoas Ele falou sobre o Eric Ele falou o narrador O Eric falou sobre o eu Você vai seguir essa linha de pensamento Só que agora Você vai falar sobre a Lisa E esses são os acontecimentos Que aconteceram Os acontecimentos que aconteceram Na vida dela Mas sem mais delongas Vamos ao que nos interessa Beleza Vou dar um zoom aqui na tela Porque muita gente Assiste pelo celular E bora então começar a fazer A leitura do nosso texto Pessoal Where do most people look for a new novel? Where do most people look for a new novel? Então onde a maioria das pessoas Procuram por uma nova novela No caso essa novela Se a gente for fazer uma operação literal Não é essa novela de TV Seria um livro Uma leitura Uma literatura Um romance Então um livro A gente pode traduzir assim Onde a maioria das pessoas Procuram por um novo livro Ok Então eles normalmente procuram Em uma biblioteca Em uma livraria Ou no Kindle Kindle é aquele Tipo um tablet da Amazon Que é muito popular nos Estados Unidos E como as pessoas publicam Seus livros Suas histórias Vou traduzir novelas como histórias Suas histórias As quais eles escreveram Então já consegue ver aí O Present Perfect Na verdade já está vendo O Present Perfect Algumas vezes aí nos textos Most writers send their novels To publishing houses Most writers send their novels To publishing houses Então a maioria dos escritores Enviam as suas histórias Para casas de publicações Para editoras A gente pode traduzir assim Para editoras Then wait for a letter of rejection Then wait for a letter of rejection Então eles esperam Por uma carta de rejeição Nossa que triste né Vai ser horrível essa sensação Rejection But now there's another option A website called Wattpad Which allows people to read new books And post new work But now there's another option Mas agora existe uma outra opção A website called Wattpad Então um site chamado Wattpad Which allows people Que permite pessoas To read new books A lerem livros And post new work E postarem novos trabalhos Então os escritores vão lá Nesse site Publicam as suas histórias As pessoas vão ler Vão comentar Vão avaliar Enfim É uma forma dos romances Das histórias Ficarem conhecidas It's free And it's changing the way we read Write And publish books everywhere Ó It's free É de graça And it's changing the way we read E está mudando a forma que nós lemos Write Escrevemos And publish books everywhere E publicamos livros em todos os lugares Então é uma revolução mesmo esse site Whatpad began in 2006 And now has 10 million readers a month Whatpad began in 2006 Então o Whatpad, o site Começou em 2006 And now has 10 million readers a month E agora tem 10 milhões de leitores por mês Lembrando que esse texto é de 2014 2015, se não me engano Então provavelmente tem muito mais aí For millions of new writers Whatpad has become a fantastic opportunity to For millions of new writers Para milhões de novos escritores Whatpad has become Whatpad se tornou A fantastic opportunity Uma oportunidade fantástica To, no caso também They can post their books chapter by chapter In any language They can post their books chapter Eles podem postar os capítulos dos seus livros By chapter Por capítulo Então eles postam de capítulo em capítulo In any language Em qualquer idioma Language And readers can post comments on their work And readers can post comments on their work E os leitores podem postar comentários Sobre o trabalho deles Como se fosse uma rede social mesmo, né Several writers have gotten publishing deals With large publishers through Whatpad Several writers Então muitos escritores Have gotten publishing deals Conseguiram acordos de publicação, né Ou seja, conseguiram acordos para publicar os seus livros No meio físico mesmo, né With large publishers through Wattpad Com grandes publicadores Com um caso Com grandes editoras Através Through Através O Wattpad Então O Wattpad é como se fosse uma vitrine, né Então grandes editoras ficam procurando os livros Histórias que estão sendo bem avaliadas O Wattpad está tendo bastante leitor E aí gostou daquele material Entre em contato com o escritor E aí fecha um acordo de publicação Para poder produzir os livros físicos Igual vocês estão vendo aí atrás Então é como se fosse uma vitrine mesmo Que ajuda escritores pequenos De todos os lugares do mundo One writer is Lillian Carmine Who first posted One writer is Lillian Carmine Então um escritor Um desses escritores É a Lillian Posted her novel The Lost Boys On Wattpad in 2010 Who first posted her novel Que postou pela primeira vez A sua história The Lost Boys Os Garotos Perdidos No Watchpad Falei bem brasileiro No Watchpad On Wattpad In 2010 Em 2010 In 2012 She tried to publish it as a book Contacted various publishers And waited for several months Waited for several months E esperou por muitos meses That October She received an email From Random House A famous UK publisher That October Então aquele outubro No caso outubro de 2012 Foi quando ela começou A mandar esses materiais Ela recebeu um e-mail De Random House O nome de uma empresa A famous UK publisher Um famoso publicador Ou editor no caso Publisher Today The Lost Boys Is available in bookstores Ó Today Atualmente The Lost Boys Os Garotos Perdidos Is available In bookstores Está disponível Está à venda Nas livrarias But Wattpad Isn't only popular With new writers But Wattpad Isn't only popular With new writers Então Mas Wattpad Não é apenas popular Com os novos escritores Writers Famous writers Like the Canadian writer Margaret Atwood Are fans too Famous writers Então escritores famosos Like the Canadian writer Margaret Atwood Como a canadense A escritura canadense Margaret Are fans too São fãs também No caso São fãs Do Wattpad To She believes it gives writers Total freedom Ela acredita Que isso No caso O site Dá aos escritores Liberdade total Freedom They can use a false name Which allows them to be honest And write about things Which are really important to them They can use a false name Eles podem usar Nomes falsos Which allows them to be honest O que permite a eles Ser honestos And write about things Escrever sobre coisas Which are really Really important to them Escrever sobre coisas Que realmente são importantes Para eles Porque as vezes o escritor Ele escreve coisas que vende Mas não é o que ele quer escrever De verdade O que ele sente Então meio que a editora Força ele a escrever Um tipo de livro Por ele ser bom Mas ele quer escrever Uma outra coisa Então através desse site Ele pode usar um nome falso E escrever realmente Sobre aquilo que ele quer Sobre aquilo que ele pensa Wattpad É também para todos All over the world Rich or poor Wattpad is also For everybody Então Wattpad É para todo mundo All over the world Do mundo todo Rich or poor Rico ou pobre If you have a computer Tablet Or cell phone You can write Or read on Wattpad If you have a computer Se você tem um computador Tablet Um tablet Or cell phone Ou celular You can write Or read On Wattpad Você pode Escrever Ou ler No Wattpad Whatpad There are no other costs There are no other costs Então não há Nenhum outro custo Beleza gente Então esse Ah não Ainda tem mais Eu pensei que tinha acabado Tem um parágrafo ainda Bora continuar aqui Do you need something new to read Or do you have a story Which you want to tell the world Do you need something new to read Você precisa de algo novo para ler Or do you have a story Which you want to tell the words Ou você tem uma história Que você quer contar para o mundo World Don't wait any longer Don't wait any longer Então não espere Não espere mais Don't wait any longer Seria não espere mais Longer What pad is out there And it's waiting for you What pad is out there Então O Wattpad está por aí Está aí fora And it's waiting for you Está esperando por você Agora sim Terminamos a nossa parte de leitura De texto E interpretação Tradução Agora vamos lá fazer As nossas atividades Começando aqui pelo exercício 1 Onde você tem que escrever Verdadeiro ou falso True or false De acordo com a sentença Beleza? De acordo com o texto Na verdade Você analisa a sentença E você diz se é verdadeiro Ou falso Conforme está no texto Ok? Então dê pause no vídeo E vá buscando responder Isso daí Vamos lá pessoal Primeiro What pad is a website For readers and writers Então o Wattpad É um site para leitores Escritoras Sim Verdadeiro True Number two You don't have to write in English On Wattpad Você não precisa Você não tem que Escrever em inglês No Wattpad Verdadeiro Pode escrever em qualquer idioma Lá Número três You can only read Lilian Carmine's book On Wattpad Você só consegue ler Os livros da Lilian No Wattpad É falsa Ela tem livros publicados Já também Né? Ela conseguiu Number four Margaret Atwood Thinks Wattpad Is a great idea Então a Margaret Pensa que o Wattpad É uma ótima ideia Verdadeiro Ela adorou isso daí Número five Writers have to give Their real names On Wattpads Falso Os escritores não precisam Dar os nomes reais Isso é uma das vantagens Do Wattpad Eles podem colocar Nomes falsos lá Número dois Read the text again And answer the questions Leia o texto novamente E responda as perguntas Já tem um exemplo feito aí Bora partir para as perguntas Da atividade Número um How can readers Help new writers With their work Como que os leitores Podem ajudar Os novos escritores Com os seus trabalhos Bem They Deixa eu colocar minúsculo Né gente They can Post Comments About Their Work Eles podem Postar comentários Sobre o trabalho Dos escritores Né? Então o cara Publica a sua história E lá também tem A possibilidade dos leitores Escreverem o que está achando Do livro e tudo mais No livro não Da história Número dois Which publisher Was interested In Lillian Carmine's novel Então qual foi o editor Ou o publicador Que estava interessado Na história No romance Da Lillian Bem Foi The UK Publisher Opa O CH Não né Romero Pelo meu Deus Random House Então foi o editor Lá do Reino Unido Chamado Random House Número três Pessoal Marguerite Atwood Likes Wattpad Número três Pessoal Which famous author Likes Wattpad Qual foi o autor O escritor famoso Que gostou do Wattpad It was Margaret It was Margaret Foi a Margaret Que gostou Número quatro How does Wattpad Offer writers Total freedom? Como que o Wattpad Oferece liberdade total Para os escritores? Eles podem dar nomes falsos e escrever sobre coisas que eles gostam? Número cinco Número cinco What do you need to read or write on Wattpad? O que você precisa então para ler ou escrever no Wattpad? You need a computer, tablet, or cell phone Só precisa disso Internet né gente? Tem que ter internet também Não pode esquecer Beleza? Aqui acabou o exercício dois Então bora para o três Que é o nosso parágrafo Então número três Write a biography of the writer Margaret Atwood Então escreva uma biografia da Margaret Use the information below and research on the internet Você vai usar as informações que estão aqui E você também se você sente necessidade Você vai buscar informações extras na internet Lembrando gente que essa é uma forma muito boa de você praticar Então você pode escrever esse parágrafo Se você quiser você posta os comentários E eu vou escolher alguns Para poder fazer a questão e te dar um feedback Mas vamos lá que eu vou te falar o que está escrito aqui O name Que é a Margaret Atwood O nome dela Occupation Profissão Escritura de romances Poemas TVs Programas de TV né And children's books Livros de criança Nacionalidade Canadense Born Nasceu em 18 de novembro de 1939 Meu Deus Nem sei se ela está viva ainda nesse ano Porque aqui é 2014 Ela estava viva né Nós estamos em 2021 Não sei Pesquisem aí Education Educação Ela estudou na faculdade Vitória em Toronto E na faculdade Radcliffe E também em Harvard University Caramba Gente ela Primeiro romance que ela escreveu Foi a mulher de Edible The Edible Woman Em 1969 E agora Ela mora em Toronto Lives in Toronto Continues to write Ainda escreve E posts work on Wattpad E posta os seus trabalhos no Wattpad Mas sem mais delongas Bora o que nos interessa Vou dar zoom aqui na tela Pra gente realmente conseguir fazer a leitura Uma vez que muita gente que assiste as minhas aulas Assiste no celular Então vou dar um zoom Pra gente poder fazer essa Pra gente poder fazer a leitura Ok, the both schools of Bangladesh Então as escolas barcos de Bangladesh It's the middle of a math class in the Shidulai school in Bangladesh Ok, it's the middle of a math class Está no meio da aula de matemática In the Shidulai In the Shidulai school in Bangladesh Então aqui Shidulai seria a cidade Em Bangladesh Bangladesh And 30 children are waving their hands excitedly And 30 children are waving their hands excitedly Então, e 30 crianças estão balançando Waving, né? Balançando as suas mãos animadamente Eager to answer the teacher's questions Eager to answer the teacher's questions Ansiosas Para responder as perguntas do professor But although the scene looks fairly typical But although the scene looks fairly typical Mas apesar de que a cena parecer Uma cena simples, né? Tipicamente simples There is something special about this school There is something special about this school Há algo de especial em relação a esta escola The school is on a boat A escola é em um barco One of 54 boat schools Um dos 54 barcos-escolas In the remote Chalambeau region Na região remota de Chalambeau Que é o nome da região Do lugar lá onde está este barco Of Northwest Bangladesh Na região noroeste de Bangladesh These boat schools were founded by architect Mohamed Rezwan These boat schools were founded by architects Estes navios-escolas foram fundados Foram criados pelo arquiteto Mohamed Rezwan Gente, eu vou falar um segredo para vocês Uma das coisas mais difíceis Mais difíceis em inglês É falar nome próprio em inglês De outros países, né? Você falar um determinado nome Com um sotaque puxando, né? Pro inglês Inclusive, os próprios nativos Quando eles pegam um nome, assim Um nome próprio Às vezes até uma palavra mesmo Que ele quer em inglês Mas que eles não tem muito hábito Eles pedem para escrever em fonética Porque fonética seria como Igual em português, né? Se você pega banana B com A, ba, N com A, na, banana Então, o fonético permite isso no inglês De você aprender as palavras dessa forma Assim, como se fossem silábicas Porque o inglês não é uma língua silábica É uma língua fonética Então, você escreve de um jeito e fala de outro E aí, com o fonema Você consegue identificar como seria a pronúncia daquela palavra Então, é uma das coisas mais difíceis Se você pronunciar nome próprio em inglês Então, se você tem essa dificuldade Relaxa, não se preocupe Porque até nativo também tem esse probleminha Reswan, who grew up in the area Who grew up in the area O que nasceu na região, né? No caso, esse arquiteto Ele nasceu nessa região aí De barcos, de escolas barcos Area Chalambil One of the poorest regions of Bangladesh Chalambil Chalambil, que é a região One of the poorest regions of Bangladesh Então, uma das regiões mais pobres de Bangladesh Bangladesh Is crossed by many rivers and waterways Is crossed by many rivers and waterways É cruzado por muitos rios E rotas de água São rios, rios riachos, né? Então, igual no Pantanal, sabe? Você tem vários rios Aí você tem várias rotas assim Como se fosse aquilo Waterways seriam aquelas rotas de água Waterways During the wet monsoon season Between July and October During the wet monsoon season Então, durante a estação O período de monção 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 Durante o período de monção Que é quando tem aquelas enchentes Assim Entre julho e outubro Water floods the region Making a journey to school almost impossible Water floods the region Então, a água inunda a região Então, tem as monções Que chove muito As chuvas torrenciais E aí acaba Enchendo de água mesmo, né? E aí faz, ó Making a journey to school Quase jornada para a escola Almost impossible Quase impossível As a child Mohamed's father used to take him to school on his boat As a child Então, quando ele é a criança Mohamed's father used to take him O pai do Mohamed Costumava levá-lo Him to school on his boat Para a escola Em seu barco But many other children Used to miss large parts of the school year Because of the weather Por causa do clima Old traditions in the region Also prevented girls from getting an education Old traditions in the region Outras tradições na região Also prevented girls from getting an education Também privavam garotas De conseguir, de ter educação While their brothers were going to school Doing homework And studying for tests These girls weren't allowed to do what they wanted While their brothers were going to school Enquanto seus irmãos iam para a escola Doing homework Faziam dever de casa And studying for tests E estudavam para testes Para provas These girls Essas garotas Weren't allowed To do what they wanted Essas garotas Não era permitido a essas garotas Fazerem o que elas queriam They worked for their families Until they got married They worked for their families Elas trabalharam para suas famílias Until they got married Até elas se casarem Years later Muhammad decided to do something About the lack of education in the area Years later Anos depois Muhammad decided to do something Muhammad decidiu Fazer alguma coisa About the lack of education in the area Sobre a falta de educação na área Area He realized that If the children couldn't go to school Then the school could go to them He realized that Ele se deu conta que If the children couldn't go to school Se as crianças não podiam ir à escola Then the school could go to them Então a escola poderia ir até elas Aqui nessa foto você pode até ver esse barco escola Inclusive no Amazonas Algumas regiões mais alagadas No Amazonas Na floresta amazônica mesmo As aulas são em barcos Os hospitais são em barcos Aqui no Brasil também tem isso Mas é com uma estrutura um pouco legal Do que essa daí Tem internet Via satélite Enfim Então é um pouquinho melhor He started his project With an old computer And five hundred dollars And four years later He started his project Ele começou o seu projeto With an old computer Com um computador velho And five hundred dollars E quinhentos dólares And four years later E quatro anos depois Later in 1998 In 1998 The first Shidulai boat school opened In 1998 Em 1998 The first Shidulai boat school opened A primeira escola de Shidulai Que é o nome da cidade Primeira escola barco, né? Foi aberta Hoje, hoje ou atualmente The solar powered boat school Então, o que é esse The solar powered boat school? Então, escolas Barcos Movidas por energia solar Ou alimentadas por energia solar Collect the children From the river sides Coletam as crianças Ao longo do rio, né? Nas margens dos rios Inside the boats Students can use desks Libraries full of books And computers with internet access To help with their learning Olha que legal Inside the boats Dentro dos barcos Students can use desks Os alunos podem usar mesas Libraries full of books Bibliotecas cheias de livros And computers with internet access E computadores com acesso à internet To help with their learning Para ajudá-los com o seu aprendizado Muito legal É o que eu falei, né? No Brasil a gente tem isso também Como internet Tem até um certo conforto comparado A alguns anos atrás Que não havia nada, gente Muito legal ver essa tecnologia evoluindo As escolas são gratuitas Para ensinar Para atender Esses alunos And even better E até melhor As crianças nunca se atrasam Para a aula Também deve ser um outro padrão de vida Às vezes moram em umas cabaninhas Uma coisa bem simples Aí vão para aquelas escolas Com um certo conforto Em relação às suas casas E aí realmente eles não sentem vontade De portar Aqui no Brasil, inclusive Muitas crianças vão para a escola Por causa do recreio Do café da manhã Café da tarde Que as escolas oferecem Para Mohamed Para Mohamed Para Mohamed Para Mohamed Para Mohamed Esses barcos são muito importantes Para essas partes Para essa parte de Bangladesh Para essa parte de Bangladesh Bangladesh They educate children And also offer adult courses In agriculture They educate children Eles educam as crianças And also offer adult courses E também oferecem cursos para adultos In agriculture Em agricultura Computer skills And some other disciplines Computer skills É habilidade de computador And some other disciplines E outras E algumas outras disciplinas Matérias Eles estão melhorando condições Em uma das áreas mais pobres do país E ajudando a segurar um futuro melhor A brighter future Um futuro mais brilhoso Então um futuro melhor For its sons And for its daughters Para os seus filhos E suas filhas Beleza pessoal Então esse foi o nosso texto Fizemos a leitura A tradução E agora aquela parte Que vocês mais gostam Que são as nossas atividades Então esse é o momento Que você precisa dar pausa no vídeo E buscar responder Essas perguntas Que estão aí na tela Só volte da play Depois que você responder Essas perguntas Beleza? Vamos lá O número 1 é o seguinte Read the text Leia o texto Que a gente já fez Check the correct sentence E aí você vai marcar Qual que é a sentença correta Dessas três sentenças Quais são as corretas? Vamos analisar A número 1 Então os barcos educam as crianças Que vivem na região do Tchelan Sim, verdadeiro Então faz um check aí Vou fazer um V aí Como se fosse um check Beleza? Um checkzinho aí O número 2 Quando ele era criança A criança Mohammed foi Estudou em um barco escola Verdadeiro ou falso? É falso Então você não marca um checkzinho aí não Número 3 Parents don't pay any money To send their children To the boat schools Os pais não pagam nenhum dinheiro Para enviar os seus filhos Para o barco escola Então pode fazer um checkzinho aí Porque esse também é verdadeiro Beleza? Número 2 Você vai ler o texto de novo E você vai responder Essas perguntas marotas Que estão aí na tela Já tem um exemplo feito Bora fazer o primeiro então O primeiro é Where is the Tchelanbill region? Então onde fica a região do Tchelan? Bem It's in northwest Bangladesh Então fica na região noroeste de Bangladesh Número 2 Why are journeys to school so difficult During the wet monsoon season in Tchelanbill Então por que a jornada para a escola É tão difícil durante as monções aí Durante a estação de monção em Tchelanbill Water Float Roat And Walk Então é porque a água A água A água da chuva Alaga as estradas As rotas Enfim Fica impossível andar Pular só de barco mesmo Número 3 Why could a lot of girls In the region go to school? Por que não era permitido Muitas crianças Irem para a escola Muitas garotas na verdade Because Of His Because of his culture Por causa da sua cultura Sim Você pode escrever mais Mas de forma simplificada Simplicada por causa da cultura Que cultura é essa? Ela tinha que ficar em casa Cuidando da casa Cuidando dos irmãos mais novos Enfim Mas de forma resumida É because Of his Because of her culture Por causa da sua cultura No caso da cultura das meninas Número 4 Number 4 How long did it take Mohammed To open the first boat school? Quanto tempo levou para Mohammed Abrir a sua primeira O seu primeiro barco de escola? It took him for years Ele levou 4 anos Para abrir a primeira escola Número 5 What facilities do the boat schools have For the students? Quais são as facilidades Quais são as utilidades Que o barco de escola tem Para os alunos? They have desks Libraries And computers With internet E computadores com internet Essas são as facilidades Utilidades Que tem aí O barco de escola Number 6 Acho que é a última Isso é a última Why are the children Never late for school? Por que as crianças Nunca se atrasam Para a escola? Because The boat Collect Them On the Riverside Porque os barcos Coletam as crianças Pegam as crianças Na margem dos rios Então o barco vai passando Coletando as crianças Vai ser mó da hora Isso gente Beleza gente Então essas são as respostas De todas as atividades E o último Você sabe que é aquele Nosso parágrafo Marotinho Que a gente tem que escrever Então escreva um parágrafo De acordo com o que está pedindo aí Eu já vou ler para vocês O que está pedindo E aí coloca nos comentários Que eu vou escolher alguns Para poder corrigir E dar o feedback Beleza? Vamos lá Write a description Of your school Então é para você escrever Uma descrição da sua escola First Think of all the questions below And write a list Of your ideas Primeiro Pense nas perguntas abaixo Essas perguntas Que eu já vou ler para você E write a list Escreva uma lista De suas ideias Usando palavras-chaves Then use your ideas To write your description Então use suas ideias Para escrever a sua descrição Quais são as ideias aqui Dessas perguntas? Where is your school? Describe the area Então onde é a sua escola? Escreva a área A região Ah, sua escola fica no centro Da cidade Sua escola fica mais afastada Fica próxima da sua casa Who can go to your school? Com quem você vai para a escola? Vai para os seus amigos? Você vai com seus pais? How do most students travel to your school? Como a maioria dos estudantes vão para a escola? Se você já terminou o seu curso Você pode imaginar na época da sua escola mesmo Será fundamental, ensino médio Como que a maioria dos estudantes vão para a escola? Vão de bicicleta, de carro, de ônibus, de barco What facilities can students use in your school? Quais são as utilidades Os utensílios, né? Os estudantes podem usar na sua escola? Pode usar computador Pode usar tablet Pode usar celular Tem laboratório de ciência Tem laboratório de astronomia Enfim What are students allowed to Or not allowed to do At your school? Então, o que os estudantes são permitidos a fazer Ou a não fazer na sua escola? Por último What are the advantages of going to your school? Quais são as vantagens de você ir para a sua escola? Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso parágrafo Para você poder escrever, produzir Siga essas ideias, essas perguntas aí Um monte de aí Coloque nos comentários Que eu vou escolher algumas Para poder corrigir e dar um feedback It was a sunny February morning in Sydney Aust... Ok, ó It was a sunny February morning in Sydney, Australia Então, era um domingo de manhã de fevereiro Ou é Era um domingo de manhã de fevereiro Em Sydney, na Austrália And I was sitting in an English language class With ten other students And I was sitting E eu estava sentada No caso, uma mulher, né? Na verdade, não sei se é mulher ou homem, né? Porque eu sempre coloco áudio de mulher Porque eu gosto mais da voz feminina Acho que fica melhor aí E aí, ela está falando que ela estava sentada In an English language class Numa aula de inglês With ten other students Com outros dez alunos ou estudantes One month earlier We had arrived at a language school To start a six-month preparation course For the IELTS English exam Ok One month earlier Então, um mês antes One month earlier We had arrived Nós chegamos, né? Aqui você já pode ver o past perfect Nós chegamos Era language school Em uma escola de idiomas Ou uma escola de línguas e idiomas To start a six-month preparation course Para iniciar Para começar Uma preparação Para começar Um curso de preparação De seis meses For the IELTS Para o English exam IELTS Para o O IELTS Como a gente fala No nome de português É um exame de proficiência Na língua inglesa, né? Então, eles foram Ela foi E esses outros alunos Foram Para essa escola Para fazer um preparatório Para esse exame E esse exame Muitas faculdades exigem Que você tenha Esse Você faça esse teste E tire acima de seis E sete Dependendo aí da faculdade Para você poder conseguir Ingressar em faculdades Né? Isso para quem não é Nativo no inglês Quem não é nativo Precisa dessa certificação Através dessa prova Exatamente o que eu acabei de falar We all needed to take the exam Então, todos nós precisamos Take the exam Fazer o exame, né? Fazer a prova In order to study In order to study Seria para estudar, né? Com a necessidade de estudar Aí a gente traduz como para estudar Acho que faz mais sentido Para vocês Lembra sempre que tradução Quando a gente vai fazer Para a nossa língua A gente faz de uma forma Que a gente fala normalmente, né? Então, a gente falaria o quê? Para estudar At an English-speaking university Então, para estudar Em uma faculdade Falante de inglês Faz muito sentido, né? Falante de inglês Em uma faculdade Em uma faculdade Que as pessoas falam Inglês Acho que essa seria Uma tradução mais Normal para a gente, né? Que a gente falaria mesmo I was hoping to study At Sydney University I was hoping to study At Sydney University Eu estava esperando Para estudar Na faculdade de Sydney Eu estava na expectativa Acho que isso também faz sentido On that first day I had felt very tired Eu me senti muito cansada I had felt very tired Eu me senti muito cansada My journey from Brazil Had taken 20 hours Minha jornada do Brasil Had taken Levou 20 horas Hours on two airplanes On two airplanes Em dois aviões But I had smiled And introduced myself To the students and teachers But I had smiled But I had smiled Mas eu ri And introduced myself E me apresentei To the students Para os estudantes And teachers E professores Naquela apresentação inicial Meeting new people In a foreign country Where I didn't know Anyone had felt scary Meeting new people É se encontrar Conhecer novas pessoas In a foreign country Em um país estrangeiro Where I didn't know anyone Onde eu não conheço ninguém Had felt scary Me fez me sentir Com medo Ameidrontada But I knew it was important But I knew it was important Mas eu sabia Que isso era importante And I felt excited About getting to know new people And I felt excited About getting to know new people E eu me senti animada Em relação a Getting to know Em relação a conhecer Novas pessoas New people I had arrived With an intermediate level Of English But I had arrived Eu cheguei With an intermediate level Of English Com um nível intermediário De inglês But A month later I could feel That it had improved But A month later Mas Um mês depois I could feel That it had improved Eu consegui perceber Eu consegui sentir Que ele tinha melhorado Ele quem? O inglês dela O nível de inglês dela Ela chegou no nível intermediário E com um mês lá Ela já percebeu Que o inglês dela Tinha sido melhorado Every day I learned something new And I was growing more And more confident When speaking to people Eu falava ficar E eu estava ficando mais E mais confiante When speaking to people Quando falava com pessoas Quando conversava com pessoas My new timetable Had become routine too My new timetable Had become routine too My new timetable O que é timetable? Timetable seria Uma programação A sua agenda Minha nova agenda Tinha se tornado rotina Também A programação dela Each morning I caught the bus To the language school In the center of the city Each morning Todas as manhãs Cada manhã Acho que cada manhã Faz mais sentido Cada manhã I caught the bus To the language school Eu pegava o ônibus Para a escola de idiomas In the center of the city No centro da cidade And took English classes Until lunch time And took English classes E tomava Aulas de inglês Não, eu fazia aulas de inglês Porque em português A gente fala fazia E eu fazia aulas de inglês Ou eu tinha Também poderia dizer assim Até lunch time Até a hora do almoço In the afternoons And evening Nas tardes E inícios de noite I did social activities With the other students Eu fazia atividades sociais Com outros alunos Atividades sociais Às vezes vai no parque Vai no piquenique Vai conhecer um museu Alguma atividade Nesse sentido Normalmente as escolas de intercâmbio Promovem isso Which included Going sightseeing And eating out Which included Going sightseeing And eating out O qual inclui Going sightseeing É você sair Para você ver a vista As paisagens Às vezes é uma cidade Bucólica Sei lá Tem uma paisagem bonita E aí você vai Para você poder ter Essas vistas And eating out Comer fora While some students Prefer to live In accommodation Em acomodações With other foreign students Com outros alunos estrangeiros É porque assim Quando você vai fazer intercâmbio Você pode ficar Numa residência familiar Ou você pode ficar Numa residência estudantil Com outros alunos Students I had chosen To live with an australian family I had chosen To live with an australian family Eu escolhi I had chosen To live Eu escolhi morar Viver Com uma família australiana Because they didn't speak Any Portuguese Because they didn't speak Any Portuguese Porque eles não falavam Nenhum português Isso é muito importante Se você for fazer intercâmbio Se você puder Prefira morar Numa residência Nativa Da família Mesmo assim Evite Residência Estudantil Porque na residência Estudantil Pode cair brasileiro lá E a coisa vai ficar Complicada para você Porque aí você acaba O português falando mais alto Você quer se comunicar Em português E aí seu intercâmbio Não vai ser tão legal Português I knew this would help me To improve my English I knew this would help me To improve my English Eu sabia que isso ajudaria A melhorar o meu inglês English My hosts were Sarah and Alan And their two children Max and Rosie My hosts were Sarah and Alan Os meus anfitriões Os donos da casa Onde ela ficou Were Sarah and Alan Eram a Sarah e o Alan And their two children E os seus E as suas duas crianças Os seus dois filhos Max and Rosie After just one month in Sydney Depois de apenas um mês em Sydney Sydney They had already shown me a lot of things In and outside of the city Eles já tinham me mostrado Eles já tinham me mostrado They had already shown Então eles já tinham me mostrado A lot of things Um monte de coisa In Dentro And outside E fora Da cidade City Nós pegamos Nós fizemos um tour De ônibus Por toda a cidade Had been to Bondi Beach To sunbathe And go surfing We had been Nós estivemos To Bondi Beach Na praia Bondi É uma praia lá de Sydney Que eu conheço Não, essa é a garage Eu não conheço não To sunbathe And go surfing Para tomar banho de sol E surfar Deixa eu só subir um pouquinho Aqui que eu já deixo Na posição certa And we had been hiking too And we had been hiking too E nós também caminhamos Ok, essa frase Que ela é grande Eu vou traduzir ela De uma forma única Assim, tudo junto Vai fazer mais sentido Então quando ele fala assim As the summer sun Shown through the classroom Windows on the February morning E tá querendo falar o que? Ela, né? Tá querendo que Enquanto os raios do sol Iluminavam as janelas Da sala de aula Nas manhãs de fevereiro Então é mais ou menos Uma coisa meio poética, né? Enquanto os raios do sol Iluminavam as salas As janelas da sala de aula Nas manhãs de fevereiro Aí ela continuou E os sons da cidade Ecoavam das ruas abaixo Provavelmente ia ficar Um segundo, terceiro andar Não sei E lá ficavam os sons Carro, pessoas andando Falando E aí, né? Ecoava lá dentro Da sala de aula também I thought about Eu pensava sobre My family back in Brazil Minha família De volta no Brasil Viu? Uma coisa poética Ela estava emocionada, gente Então minha mãe e minhas irmãs Estavam sentindo Minha falta Terrível Estavam terrivelmente sentindo Minha falta Estavam sentindo muito Minha falta, né? And I was constantly sending them emails And buying souvenirs To send back home And I was constantly sending Eu estava constantemente enviando Them Enviando a elas, no caso, né? E-mails E-mails and buying souvenirs To send back home Para ir comprando souvenirs Né? Essas coisinhas assim Igual que vocês podem ver Aqui atrás Tem um monte de souvenirs Aqui na minha sala Que eu gosto dessas paradinhas To send back home Para enviar de volta Para casa But at the same time I felt that I was at the start Of something new But at the same time Mas ao mesmo tempo No mesmo momento I felt that I was at the start Of something new Eu sentia que eu estava No começo De uma coisa nova New I knew that my future Would be in Sydney I knew that my future Would be in Sydney Eu sabia que o meu futuro Estaria em Sydney And life felt very exciting And life felt very exciting E a vida Ficava muito animadora Muito excitante, né? Então, com essa perspectiva Com esse pensamento dele Realmente morar lá Pessoal, é isso então Deixa eu diminuir um pouquinho O zoom aqui Porque agora Nós vamos fazer as atividades Esse foi o momento De leitura e interpretação Do texto Eu fui traduzindo Fui explicando alguns pontos Importantes Para fazer mais sentido Para vocês Mas agora é a hora De você colocar a mão na massa Meus amigos Então, dê pausa no vídeo Busca responder essas perguntas Só volte a dar play Quando você realmente responder Porque você precisa Exercitar o seu cérebro Você precisa colocar Sua caixola aí Para funcionar É assim que a gente aprende Analisando Observando Ouvindo E aí depois Executando Para você realmente Garantir seu aprendizado Então vamos lá O número 1 Read the text About Fabiana's new life Em Australia Então leia o texto Sobre a nova vida Da Fabiana Na Austrália Match the sentence Haves Então combine A metade das sentenças Então a gente tem Três sentenças E ela vai combinar Com as três de baixo A primeira é a seguinte Fabiana went to Australia Então essa 1 Gente Ela vai com qual letra? Com a letra B Então Fabiana went to Australia To study English Então é 1 B A 2 vai com qual? When she first arrived Quando ela primeiro chegou O que aconteceu? She didn't know anyone Então é a letra A Então quando ela primeiro chegou Ela não conhecia ninguém Quando ela logo chegou E eu traduziria assim Acho que faz mais sentido Número 3 Vai ficar a letra C Porque é o que sobrou Né gente? Fabiana's mom and sisters were sad A mãe e irmãs da Fabiana Estavam tristes Because she was so far away Porque ela estava muito longe Então essa é a três Beleza? Bora fazer o exercício 2 São exercícios de perguntas Né? Read the text again And answer the questions Dei o texto de novo E responda as perguntas Já tem um exemplo feito Bora partir para a primeira Que é a primeira pergunta É assim ó What did Fabiana want to do After she had completed the course? O que que a Fabiana quer fazer Após ou depois Que ela completar Que ela concluir o curso dela O que que ela quer fazer? Bem She wanted to study At Sydney University Ela quer estudar na faculdade de Sydney Isso aí Número 2 How good was her English When she first arrived? Quão bom Como era o inglês dela Quando ela chegou Quando ela logo chegou It was intermediate Era intermediário Ela falou E logo depois já ficou bom Número 3 How did she travel to the language school Every day? Como ela viajava Travel nesse sentido É como ela ia Para a escola de idiomas Todos os dias Bem She caught a bus Ela pegava um ônibus Número 4 When did she do social activities With the other students Quando que ela fazia Atividades sociais Com os outros estudantes Bem She did them In the afternoons And evenings Ela fazia Nas tardes E inícios de noite Evening Início de noite Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui Número 5 Why did she choose to live With an Australian family? Por que que ela escolheu morar Com uma família australiana? Because They Didn't Speak Portuguese Porque eles não falavam Português Muito boa É muito esperta ela Exatamente Vá fazer intercâmbio E tente não falar com ninguém Português Número 6 How was she staying in contact with her family? Como que ela estava em contato com a família dela? She was sending emails Ela estava enviando emails para eles Beleza pessoal? Então essa foi o exercício 2 O exercício 3 como você sabe É um texto, um parágrafo Para você fazer Na verdade agora são 3 parágrafos Nada de fazer aqueles textos pequenininhos não Você vai ter que produzir 3 parágrafos Bora observar aqui os comandos Write blog posts about a trip that you have been on Então escreva um post de um blog Sobre uma viagem que você fez Before you start writing Antes de você começar a escrever Think of some ideas for your posts And organize them into paragraphs Então antes de você começar a escrever Pense em algumas ideias para o seu post E organize-os em parágrafos The questions below will help you As perguntas abaixo vão te ajudar Então o primeiro parágrafo Tenta responder essa pergunta aí Where did you go? Why did you go there? And how long did you stay? Então para onde você foi? Com quem você foi? Por que você foi? E quanto tempo você ficou lá? Ok? Esse é o primeiro parágrafo O segundo parágrafo é What happened during your trip? Who did you meet? O que aconteceu durante sua viagem? E com quem você se encontrou? Ou quem você conheceu nessa viagem? E o terceiro parágrafo é What was the result of your trip? Qual foi o resultado da sua viagem? Were the effects positive or negative? Quais foram os efeitos positivos ou negativos da sua viagem? Did it have an effect on your plans for the future? Essa viagem teve algum efeito em relação aos seus planos futuros? Alguma coisa mudou? Alguma opinião? Algum pensamento? Alguma ideia surgiu? Então é isso Faça esse textozinho aí Já não é mais parágrafo Faça esse texto Se você quiser poste aqui nos comentários Que eu vou escolher alguns Para poder ler Dar uma revisão Dar um feedback Falar o que está bom O que não está O que você precisa melhorar Jai, hi, everybody I'm in the amazing city of Delhi, India Ok, hi, everybody Oi, todo mundo Oi, pessoal I'm in the amazing city of Delhi, India Então eu estou na incrível cidade de Delhi, na Índia But this week's interview has a serious note But this week's interview has a serious note Mas a entrevista dessa semana tem uma nota muito séria I'm with Tony, who's on vacation here I'm with Tony Eu estou com o Tony, who's on vacation here Que está de férias aqui He has an important message for people who are traveling to tropical countries He has an important message Ele tem uma mensagem importante For people who are traveling Para as pessoas que estão viajando To tropical countries Para países tropicais Tony, what do you want to tell us? Tony, what do you want to tell us? Então, Tony, o que você tem? O que você quer nos contar? In June, I traveled to India for a six-month vacation Ok, in June, aí ele responde, né? In June, I traveled to India for a six-month vacation Eu viajei para a Índia para uma viagem de seis meses Gente, quem é que tira uma férias de seis meses? Não entendo isso, não? But now I have to fly home earlier But now I have to fly home earlier Mas agora eu tenho que voltar para casa Voar para casa, né? Voltar para casa mais cedo I recently caught malaria A serious illness I recently caught malaria Eu recentemente peguei malária A serious illness Uma doença realmente séria It's very dangerous And would kill me If I didn't have any medication It's very dangerous Ela é muito perigosa A doença, né? And would kill me E poderia me matar E me mataria, né? If I didn't have any medication Se eu não tomasse nenhuma medicação But the worst thing is It's all my fault But the worst thing is Mas a pior coisa é It's all my fault Então, é tudo minha culpa Ele fala J-Y Porque aqui as letrinhas do lado São os personagens, né? O T, que é do Tony E o J, que é do J Então, J-Y Aí ele pergunta Why? Por quê? How do you catch malaria? Como que você pegou malária? Deixa eu só subir aqui Para ficar melhor T, it's a common disease In tropical countries É uma doença comum Em países tropicais And it's carried by mosquitoes And it's carried by mosquitoes E é transmitida por mosquitoes You can catch it If you are bitten by an infected mosquito You can catch it Você pode pegá-la No caso, pegar a doença If you are bitten by an infected mosquito Se você for mordido Se você for picado Por um mosquito infectado Every year in India Tens of thousands of people die from it Every year in India Então, todos os anos na Índia Tens of thousands of people die from it Dezenas de milhares de pessoas morrem disso, né? Morrem de malária But you can start protecting yourself from the disease before you travel But you can start protecting yourself Mas você consegue Você pode começar a se proteger From the disease before you travel Antes de você viajar My doctor said I should start taking medication Two weeks before my trip My doctor said Meu médico disse I should start taking medication Que eu poderia Que eu deveria Começar a tomar medicamentos Two weeks before my trip Então, duas semanas antes da minha viagem Jay, and did you take it? And did you take it? E aí o Jay pergunta O que você tomou? T, yes, at first Yes, at first Sim, no começo The drugs gave me horrible stomachaches But I knew I could become very ill if I didn't take them The drugs gave me horrible stomachaches Então, as drogas, os medicamentos Me deram uma dor no estômago terrível But I knew Mas eu sabia I could become very ill Mas eu sabia Que eu poderia Que eu podia Ficar muito doente Very ill If I didn't take them Se eu não as tomasse Os medicamentos Jay, so what happened? So, what happened? Então, o que aconteceu? T, I flew to India But the stomachaches got worse I flew to India Eu voei pra India But the stomachaches got worse Mas a dor no estômago ficou As dores no estômago ficaram piores Then, other tourists started telling me I could stop taking my medication Then, então Other tourists started telling me Então, outros turistas começaram a me falar I could stop taking my medication Que eu podia parar de tomar os meus medicamentos They had stopped taking theirs, they said They had stopped taking theirs, they said Parar de tomar os deles, eles falaram And they were all feeling fine And they were all feeling fine E todos eles estavam se sentindo bem Jay, so, you threw away your medication? So, you threw away your medication? Então, você jogou fora seus medicamentos? Bora ver quem respondeu aqui Deixa eu só mudar aqui a tela Yes, unfortunately The stomachaches Ok, yes, unfortunately Sim, infelizmente Stomachaches disappeared And I started having fun The stomachaches disappeared And I started having fun Então, as dores no estômago desapareceram E eu comecei a me divertir Have fun, né? Se divertir, me divertir But slowly I began to feel ill again But slowly I began to feel ill again Mas devagar I began Eu comecei a me sentir doente de novo Again, and about two months later I was suffering from headaches and a fever And about two months later E cerca de dois meses depois I was suffering Eu estava sofrendo From headaches and a fever Com dores de cabeça e febre I was incredibly tired too I was incredibly tired too E eu estava incrivelmente cansado também To Jay, did you go to the doctor? Did you go to the doctor? Você foi ao médico? Doctor T, yes, eventually Yes, eventually Sim, no final Esse eventually seria eventualmente Mas aqui a gente pode tratar de dizer assim Sim, no final A gente só foi no médico Logo lá no final A gente estava quase morrendo Eventually The doctor immediately knew what was wrong Ok The doctor immediately knew what was wrong Então o doutor, o médico Imediatamente sabia o que estava errado You have malaria, he said You have malaria, he said Você está com malária, ele disse You should take this medicine You should take this medicine Você deve tomar este medicamento Medicine He gave me some other drugs He gave me some other drugs Então ele me deu outros remédios Outras drogas, né? Que aí são remédios Jay, that sounds terrible That sounds terrible Isso parece horrível, né? Essa é uma expressão Sounds terrible Isso parece terrível Tea it was I'm feeling better now But I know I shouldn't continue my vacation Ok, it was Foi Então realmente foi terrível, né? Aquele monte de remédio que ele teve que tomar I'm feeling better now Eu estou me sentindo melhor agora But I know, mas eu sei I shouldn't continue my vacation Mas eu sei que eu não devo continuar as minhas férias If I stayed, I would probably get ill again If I stayed, se eu ficar Ou se eu ficasse I would probably get ill again Eu provavelmente ficaria doente de novo So I've bought my ticket home So I've bought my ticket home Então eu comprei os meus tickets para casa Deixa eu só subir aqui Jay, you did the right thing When do you leave? You did the right thing Você fez a coisa certa When do you leave? Quando você vai embora? Leave? Tea tomorrow When I get home I have to go to the hospital For further treatment Tomorrow Então amanhã No caso ele vai embora amanhã When I get home Quando eu chegar em casa I have to go to the hospital Eu tenho que ir ao hospital For further treatment Para tratamentos futuros, né? Acho que para dar continuidade No tratamento dele Treatment I hate hospitals But I shouldn't complain I hate hospitals Eu odeio hospitais But I shouldn't complain Mas eu não devo reclamar I created this mess I created this mess Eu criei essa bagunça I'll never be so stupid again I'll never be so stupid again Eu nunca mais serei idiota de novo, né? A pessoa tem que aprender, né? Again Jay, thanks, Tony I hope things get better soon Thanks, Tony Então, obrigado, Tony I hope things get better soon Eu espero que as coisas fiquem boas Que as coisas fiquem bem para você logo, né? Okay, fellow travelers This is advice you shouldn't ignore Okay, tudo bem Fellow travelers Então, companheiros viajantes This is advice you shouldn't ignore Esse é um conselho que você não deve ignorar Malaria can kill you Malaria can kill you Malaria pode matar você Have fun, but stay safe Have fun, but stay safe Se divirta, mas fique seguro Então, pessoal, esse é o nosso texto, tá bom? Direitura e interpretação Acabei de fazer isso para você Lembrando que você tem ele para baixar também PDF, com tradução e tudo mais E agora, então, bora partir para as atividades Que vocês sabem que é o momento Que vocês têm que colocar a mão na massa Deixa eu só dar mais uma aqui Tá difícil hoje, hein? Os dedos estão congelando aqui Vamos lá Então, dê pausa no vídeo E só volte a dar pra ele Depois que você responder essas atividades, hein? Então, número 1 Read the text Leia o texto Check the correct sentence Então, faça um check aí Marque quais são as sentenças corretas Então, número 1 Tony's vacation in India Has to end sooner than he planned Então, as férias do Tony na Índia Terminaram mais cedo Do que ele planejou Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, faz um x aí Verdadeiro, gente O 1 é verdadeiro Remember you The first drugs made him feel ill As primeiras drogas Os primeiros remédios Fez ele se sentir mal Você fez ele se sentir doente? Sim, é verdadeiro Ele ficou mal Ele teve dor no estômago, né? Número 3 Então, você marca um x aí E faz um check no 2 Número 3 At first the doctor wasn't sure What illness Tony had No começo o médico não sabia Não tinha certeza Qual era a doença que o Tony tinha Não é verdade Logo de casa ele identificou Qual era o problema dele Número 4 He doesn't have any medication For his malaria Ele não tinha nenhum remédio Para a malária Verdadeiro ou falso? Falso Ele tinha sim Ele que não ficou bom danado Número 5 Tony knows he did something stupid Tony soube que ele fez uma coisa idiota Verdadeiro, né? Ele realmente percebeu que ele foi estúpido Olá, gente Então, esse é o número 1 Atividade 1 E vamos para a atividade 2 Atividade 2 Você vai ler o texto de novo E você vai responder essas perguntas que estão aí Já tem um exemplo feito Bora fazer o 1, então Então, o que aconteceria com o Tony se ele não tivesse medicamento para a malária? Bem Ele provavelmente morreria, pessoal Número 2 Em que partes do mundo Você pode pegar a malária em países tropicais? Número 3 Quando o Tony começou a tomar remédios para prevenir a malária? Então, duas semanas antes da sua viagem Tem mais aqui Deixa eu ver aqui Nem sei se tem número 4 Acho que tem Bora subir aqui Isso Número 4, pessoal Por que ele não gostava de tomar o medicamento? Bem The drugs Gave him Stomachate Na verdade, stomachates Número 5 What were the symptoms of his malaria? Quais foram os sintomas da malária? Da malária dele, né? Que ele teve Bem Bem He had headaches A fever And he was tired Então, ele teve dor de cabeça Febre E ficou cansado Número 6 What does he have to do when he returns home? Então, o que ele tem que fazer quando ele voltar para casa? He has to go to hospital Or further Opa Other Treatment Para tratamentos futuros, né? Tratamentos posteriores Então, é isso Essas são as respostas do exercício 2 E o exercício 3 Você sabe muito bem Que é aquele nosso parado Que o nosso texto Você tem que escrever Agora que você está no avançado Você precisa começar a produzir Um texto um pouquinho maior Vamos ver qual é o comando aqui Que está sendo pedido Então, você é um amigo do Tony E ele te escreveu um e-mail Falando sobre o que aconteceu com ele na Índia Então, escreva uma resposta para ele Então, transpareça simpatia Seja simpático com o que ele está falando O que aconteceu com ele Lembre-se de incluir os seguintes pontos na sua resposta Aí, aqui tem alguns comandos Show that you understand how he feels Então, mostre que você entende como ele se sente Give an example of when you ignored your own doctor's advice Então, dê um exemplo a ele De uma coisa que aconteceu com você Quando você ignorou um conselho de um médico Example Por exemplo Did not take medication Did not stay in bed Então, você não tomou remédio Você não ficou na cama Você caminhou Locked on an injured leg Caminhou com uma perna machucada Quebrada Enfim Say positive things to make him feel better Diga coisas positivas para fazê-lo se sentir melhor Bem, esse é um parágrafo Dá mais de um parágrafo isso Um texto mesmo Escreva esse texto Produze esse texto E coloque aqui nos comentários Que eu vou escolher alguns Para poder ler, dar um feedback Fazer correção Falar porque você precisa melhorar Porque você está indo bem Rapaz, a mulher nem respirou Para poder falar Mas bora lá A 26-year-old man Um homem de 26 anos de idade Who survived Que sobreviveu a 4,000 meter fall Há uma queda de 4,000 metros Last Sunday No último domingo When his parachute jumped Quando o seu salto de paraquedas Went wrong Que deu errado Quando o seu salto de paraquedas Deu errado Spoke to reporters Falou com os repórteres Yesterday Ontem From his hospital bed Da sua cama de hospital Então você está vendo Às vezes uma parágrafa Uma frase super longa Você olha assim Meu Deus Eu não entendi nada Mas se você quebra ele Os pedacinhos Tudo vai fazendo sentido Que foi exatamente isso Que eu fiz com você Então bora ver O que ele falou aí Sobre esse salto de paraquedas Eu não sei como é que dá o nome De quem pula de paraquedas Eu falo com a pessoa Que pula de paraquedas Enfim Um pulador de paraquedas From Melbourne De Melbourne, Austrália Did a parachute jump On Sunday morning Over Motweka On New Zealand South Island Did a parachute jump Fez um salto de paraquedas On Sunday morning Over On Sunday morning Na manhã de domingo Over Motweka On New Zealand South Island Sobre Motweka Eu acho que deve ser Uma região Né Uma região No sul Na ilha sul Da Nova Zelândia Né Então ele saltou de paraquedas Em Motweka Sobre Motweka Que deve ser algum lugar lá Que fica na ilha sul Da Nova Zelândia Mr. Daly Who has done over 3,000 jumps Lost Ok Mr. Daly Que é o nosso personagem Who has done over 3,000 jumps Que já fez mais de 3,000 saltos Lost control immediately After he had jumped From the airplane Lost control immediately Perdeu o controle imediatamente After he had jumped Depois que ele saltou From the airplane Do avião He found himself In the wrong falling position And then Ok He found himself In the wrong falling position And Então ele Ele se encontrou Em uma posição errada Em uma posição de queda errada Então ele saltou E provavelmente Ele já saltou errado Ele caiu Em uma posição errada Porque tem uma posição certa De você saltar Né Do avião Eu não sei gente Eu já ouvi falando Que eu saltei de paraquedas Então His parachute didn't open Then Então His parachute didn't open Então O seu paraquedas Não abriu Although he had another safety parachute It only opened When Mark was 230 meters From the ground Ok Although he had Another safety parachute Apesar de ele ter Apesar que ele tinha Um outro paraquedas De segurança It only opened Ele só abriu Esse paraquedas De segurança When Mark was 230 meters From the ground Só abriu Quando o Mark Estava 230 metros Do chão Cara Ele estava muito perto do chão Quando esse paraquedas Abriu It didn't open early enough To protect him from injury It didn't open early enough Ele não abriu Cedo o suficiente To protect him From injury Para protegê-lo De machucados Injury I thought This is the end He I thought This is the end Ele achou que era o fim Eu achei Que esse era o fim Né? Ele falando He told reporters He told reporters Ele contou aos repórteres Reporters Luckily for Daley He landed on very soft ground Near water Luckily for Daley Por sorte para o Daley Nosso personagem He landed on very soft ground Near water Então ele pousou Ele desceu On very soft ground Em um chão Muito Muito suave Muito macio Near water Próximo da água He has some serious injuries He has some serious injuries Então ele teve alguns machucados sérios Injuries He has broken both of his legs He has broken both of his legs Ele quebrou ambas as pernas Então Legs Sprained his ankle Sprained his ankle Torceu o tonozelo Has a lot of bruises on his back And has a lot of bruises on his back E teve vários hematomas Vários machucados Nas suas costas Back But doctors are confident He will make a good recovery But doctors are confident Mas os médicos estão confiantes He will make a good recovery Então que os médicos estão confiantes Que ele fará uma boa recuperação Recovery If he had landed on harder ground Se ele tivesse pousado em um chão mais duro Ground He wouldn't have survived the accident He wouldn't have survived the accident Ele não teria sobrevivido ao acidente Accident Everybody was very surprised That I was still alive after the accident Because I fell at such a high speed He said Everybody was very surprised Todo mundo ficou muito surpreso That I was still alive Que eu ainda estivesse vivo After the accident Depois do acidente Because I fell at such a high speed Porque eu caí Numa velocidade muito rápida Então ele desceu muito rápido Mesmo que o paraquedas abriu Está muito próximo do chão Não deu tempo de diminuir a velocidade Então ele caiu com muita velocidade He said Ele disse Said I know I have a long way to go before I can say I'm ok I know I have a long way to go before I can say I'm ok Eu sei que eu tenho um longo caminho A ir A continuar Before I can say I'm ok Antes de eu dizer que eu estou bem Ok But I hope That I'll be able to walk again soon But I hope Mas eu espero That I'll be able to walk again soon Mas eu espero que eu estarei bem Que eu estarei apto A caminhar De novo Logo Soon Of course people are already asking whether the parachute jumping center Of course people are already asking whether É claro que as pessoas já estão me perguntando se esse weather é se E aí daqui a pouco vai complementar com o restante da frase Se the parachute jumping center Se o centro de salto de paraquedas Where Mr. Daly jumps red Ah, aqui eu já estou lendo mais pra frente, né? Não chegou nessa parte ainda não Calma Where Mr. Daly jumps regularly Onde o senhor Daly salta regularmente Should have done something to prevent accidents like this Should have done Devia ter feito algo ou alguma coisa To prevent accidents like this Para prevenir acidentes como este But Mr. Daly was quick to defend them But Mr. Daly, mas o senhor Daly Was quick to defend them Fui rápido ao defendê-los Deixa eu subir um pouquinho aqui The center should be proud of itself, he said The center should be proud of itself Então o centro deve se sentir orgulho deles mesmos Ele diz It's very organized and they check everything frequently It's very organized Eles são muito organizados And they check everything frequently E eles checam tudo com frequência Frequentemente Talvez eu deveria ter feito coisas diferentes Differently Maybe I should have checked everything myself more than once before I got in the airplane Maybe I should have checked Então talvez eu devia ter checado everything Todas as coisas, tudo myself Myself seria por mim mesmo Então eu devia ter checado por mim mesmo More than once before I got in the airplane Mais de uma vez antes de entrar no avião Airplane Questions then moved on to Mr. Daly's health And how Questions then moved on to Mr. Daly's health Então as perguntas então foram para Se tornaram relacionadas à saúde do Mr. Daly Então eles estavam falando sobre o centro de paraquedas E aí eles mudaram o assunto da saúde do Mr. Daly How long he must stay in the hospital And how long he must stay in the hospital E quanto tempo ele deve ficar no hospital Hospital Well, I still have a terrible backache Well, I still have a terrible backache Bem, eu ainda tenho uma dor nas costas terrível He told reporters And it's pretty boring lying here every day And it's pretty boring lying here every day E é realmente muito ruim ficar deitado aqui O dia todo Ninguém gosta de ficar no hospital, né? Day But I shouldn't complain But I shouldn't complain Mas eu não devo reclamar Complain I've been told by doctors I need to rest if I want to recover quickly I've been told by doctors Então os médicos me disseram Que I need to rest if I want to recover quickly Que eu devo descansar se eu quiser me recuperar rapidamente Quickly And then eventually start physiotherapy And then eventually start physiotherapy E então eventualmente começar uma fisioterapia Physiotherapy He hopes to leave the hospital soon And return home to his family He hopes to leave the hospital soon Ele espera sair do hospital logo And return home to his family E voltar para casa da sua família Com a sua família Family The staff are very nice and friendly He said The staff are very nice and friendly He said Staff seria a equipe de apoio, né? Enfermeiros, enfim As pessoas que estão ali ao redor dele São muito legais e amigáveis Ele disse Said But the food is pretty terrible But the food is pretty terrible Mas a comida é muito ruim É comida de hospital, né? Não tem jeito Mas beleza Então esse foi a nossa leitura e interpretação de texto Já estou mudando aqui a tela Para a gente partir então Para os nossos exercícios, meus consagrados Então esse é o momento que você vai fazer esses exercícios Vai dar pausa no vídeo E você vai buscar responder essas perguntas que estão aí Então dê pausa e tenta responder aí Vamos lá Então read the text, leia o texto E complete as sentenças com as palavras no box Então você tem essas palavras aí no box Você vai ler essas frases aí E vai tentar responder esses espaços em branco Com as palavras que estão aí Número 1 Vamos lá When he hit the ground He broke his Quando ele atingiu o chão Ele quebrou suas pernas Left Número 2 Luckily the Então por sorte Ou alguma coisa Wasn't hard Então o que que não era tão duro? Ground O chão não era tão duro Número 3 At the moment No momento Mark can't Então no momento Mark não consegue o que? Walk Ele não consegue caminhar Número 4 Some people want to know If Algumas pessoas querem saber Se tananã Didn't check things properly Se tananã Não checou as coisas adequadamente Então o que foi isso? The Parachute Jumping Center Então as pessoas querem saber Se o centro de salto Paraquedas Não checou as coisas Corretamente Número 5 His tananã Has gone away Sua alguma coisa Não foi embora Então o que que ele ainda não foi embora? Backache A sua dor Nas costas Gente A dor nas costas dele Não foi embora Ainda Número 6 He doesn't like The tananã In the hospital O que que ele não gosta No hospital? A única coisa que sobrou Foi comida Não gosto da comida no hospital Beleza? Número 2 Você vai ler o texto De novo Eu ia falar Ler o texto Again Você vai ler o texto De novo E você vai responder Essas perguntas Que estão aí O primeiro Já tem um exemplo feito Bora fazer o número 1 Que é Where is Mark Daly from? De onde o Mark Daly é? Bem He is from He is from Melbourne Australia Australia Ok? Número 2 Why didn't Deixa eu diminuir o zoom aqui Isso Número 2 Why didn't The safety parent Protect him from injury Então por que que O paraquedas De segurança Não protegeu ele Dos machucados Porque ele só abriu Quando faltavam 230 metros Para o chão Número 3 Why didn't People expect Expect him to survive Por que que as pessoas Não esperavam Que ele tivesse Sobrevivido Because he fell At such High Speed Porque ele caiu Em alta velocidade Então quando as pessoas Olharam Esse cara Não sobreviveu Esse danado Não Número 4 How did he describe The parachute jumping Center Como que ele escreveu O centro de salto De paraquedas It's Very Organized É muito Organizado E check Check At Everything Frequentemente Eles checam As coisas São muito organizadas E checam As coisas Frequentemente Número 5 O que ele não fez Antes De entrar No avião Bem Ele disse Que He didn't Check Everything More Than was Ele não checou As coisas Mais de uma vez Número 6 Então o que ele precisa Fazer Para melhorar Bem He'll Have To lie In the hospital For A bit Longer Ele vai ter que ficar Deitado no hospital Um pouco mais de tempo Beleza gente Então essas foram As perguntas Do 2 Bora então fazer O exercício 3 Que é aquele nosso Parágrafo Então Write a diary Entry about Something you have done Então Escreva um diário De entradas Sobre coisas Que você tem que fazer Reais ou imaginárias Que resultaram Em um machucado Think about The questions below Então pense sobre As perguntas Abaixo E lembre-se De incluir Os pronomes Reflexivos Myself Yourself Themselves Myself Ok Então Where were you Onde você estava Então imagina aí Que você Aconteceu um acidente Com você Tá E aí Você vai falar Onde você estava Who were you with Com quem você estava What did you do O que você fez Depois What injury did you get As a result Então Que machucado Você teve Com o resultado What did other people Think about your actions O que as pessoas Acharam das suas ações What should you have done Differently Então o que você Devia ter feito Diferente Para evitar Esse machucado Esse acidente What would you have What would you have Have happened If you had done Something Differently Então o que Que teria acontecido Se você tivesse Feito as coisas De um modo Diferente Beleza Então escreva aí Esse parágrafo E coloca aí Eu vou escolher Alguns Para poder dar Um feedback Falar O que está certo O que está errado O que você precisa melhorar Jenny underscore B May 7 19-20 Love marriage Or arranged marriage Ok Aí ela começa falando Assim Na verdade Você pode ver Que é como se fosse Uma rede social A usuária Jenny B Em 7 de maio Fala Posta a seguinte pergunta Love marriage Or arranged marriage Ou seja Um casamento De amor Ou um casamento Arranjado Quando os pais Arranjam um casamento Enfim Ok In love marriage Em casamentos Com amor Amorosos Sabe Que o casamento Acontece a partir do amor People meet Their partners Então as pessoas Encontram Se reúnem Com seus parceiros Com aquela pessoa Que vai fazer O seu casal Independentemente Ou seja Sem ninguém arranjar Às vezes dá um empurrãozinho Um amigo Apresenta o outro Mas não é aquela coisa De ser Nossa Você vai ter que casar Com essa pessoa Independently They fall in love And choose to be together They fall in love Então they fall in love É eles se apaixonam And choose to be together E escolhem ficar juntos Together In an arranged marriage In an arranged marriage Em um casamento arranjado A person's parents O pai da pessoa Os pais da pessoa Or an older member Ou o membro mais velho Of their family Da família deles Né? No caso da pessoa Que vai casar Finds their partner For them Encontra o parceiro Para eles Né? Então aí o casamento Arranjado é isso Você tem o pai Tem a mãe Ou algum outro membro Mais velho Um avô Alguma coisa nesse sentido Arranja uma pessoa Para o casar Seja com um rapaz Ou seja com uma moça Com um homem Ou com uma mulher Tanto faz Normalmente isso é cultural Depende da cultura Muçulmana Acredito que os muçulmanos Parte da cultura Muçulmana Tá relacionada a isso To me Para mim Então aí já Ela expressando a opinião The idea of a love marriage A ideia de um casamento De amor Baseado no amor Né? Quando você se apaixona Sounds better Soa melhor Parece melhor But there must be some advantages To an arranged marriage But there must be some advantages Mas deve existir algumas vantagens To an arranged marriage Para um casamento arranjado Marriage mustn't there? Mustn't there? Não deve Então ela afirma Ela tag questions Eu tenho umas aulas de gramática Que eu ensino sobre tag questions Então ela fala Ah deve existir Deve existir algumas vantagens No casamento arranjado Não deve Aí ela fala Mustn't there? Não deve Can anyone tell me more? Can anyone tell me more? Então ela postou isso na rede social E ela perguntou Alguém pode me falar mais? Muito provavelmente Ela quer saber quais seriam essas vantagens More? Shamira 97, May 8th 11, 15 I'm 17 And I'm going to have an arranged marriage When I'm older Ok Aí a usuária Samira 97 No dia 8 de maio 11 e 15 Postou o seguinte comentário I'm 17 Eu tenho 17 anos And I'm going to have an arranged marriage When I'm older E eu vou ter um casamento arranjado Quando eu estiver mais velha Quando eu for mais velha Quando eu estiver mais velha It sounds old-fashioned Doesn't it? It sounds old-fashioned Doesn't it? Parece meio fora de moda Meio cafona, né? Não é? Então esse doesn't it Mais uma vez Até question Parece fora de moda Né? But in my culture It's very common But in my culture It's very common Mas na minha cultura É muito comum Então aí já falando da cultura dela A gente não sabe exatamente qual país ela é Jenny underscore May 8th 18, 20 But will you meet your future husband Before you get married to him? Beleza Aí a Jenny Volta a conversar com ela But Will you meet your future husband? Mas você vai encontrar O seu futuro esposo Before you get married to him Antes de você se casar com ele Shamira 97, May 8th 1903, of course We'll meet each other first We might go on a date Or meet at my parents' house Ok Aí ela responde Of course É claro We'll meet each other first Nós vamos nos encontrar Meet each other Nos encontrar First Primeiro We might go on a date Or meet at my parents' house Nós talvez vamos em um encontro Na date Ou na date seria em um encontro Or meet at my parents' house Ou nos encontrar na casa dos meus pais And if we like each other We'll agree to get married And if we like each other E se nós gostar um do outro Se nós nos gostarmos Acho que existe isso, né? Nos gostarmos We'll agree to get married Vamos concordar em nos casar E aí a Jenny responde But it's better to know your husband Really well Mas é melhor você conhecer muito bem O seu esposo Before you start living together Antes de você começar a morar junto Né? E aí mais uma vez Até que precha Isn't it? Ela afirma e depois ela pergunta, né? I won't know him very well Eu não vou conhecê-lo muito bem Ela já responde A Samira But I'll know a lot about him Mas eu saberei muito sobre ele My parents will choose someone from a similar background to me Meus pais vão conhecer Vão escolher alguém Que tenha uma base parecida com a minha Esse background seria uma base, sabe? Que tenha uma estrutura familiar parecida Condições financeiras parecidas Que compartilha as mesmas crenças Os mesmos valores Então background é com essa ideia Essa é uma base familiar Uma base parecida com a dela So we'll have similar expectations from life Então nós vamos ter expectativas para a vida similar Vai ter o mesmo objetivo O mesmo sonho Provavelmente a mesma classe social A mesma religião Com essa ideia There are lots of qualities that I'm looking for in a man Então existem muitas qualidades que eu estou procurando em um homem Man, and if my parents can help That will be much better, won't it? E aí ela fala And if my parents can help E se os meus pais podem ajudar That will be much better Isso vai ser muito melhor Won't it? Não é? Mais uma vez, até a question It Jenny underscore be made 1957, that's true But it can't be easy to live with someone whose habits are different from yours, can it? E aí ela responde That's true É verdade But it can't be easy Mas pode não ser fácil To live with someone Pode não ser fácil viver com alguém whose habits are different from yours, can it? Os quais os hábitos são diferentes dos seus, não é? In a love marriage Em um casamento de amor, people usually know all those things about each other As pessoas normalmente conhecem todas as coisas um sobre o outro, né? When they get married Quando eles se casam Ou seja, não tem surpresa, né? Já conviveu um ano, dois anos Já namorou um tempo Ficou por algum período Então já conhece a outra pessoa E sabe, né? Suas qualidades, seus defeitos Com essa ideia que ela tá querendo falar Married Shamira 97, May 8th 2004, you're right But love marriages go wrong, too You're right Você tá certa But love marriages go wrong, too Ela fala Você tá certa Mas casamentos de amor também dão errado People who have been together for years break up with each other and get divorced, don't they? People who have been together for years Pessoas que vivem juntas por anos break up with each other Eles terminam and get divorced e separam, não é? In arranged marriages, I think that people work harder for a good relationship In arranged marriages, em casamentos arranjados, I think that people, eu acho que as pessoas work harder, trabalham mais pesado for a good relationship Para um relacionamento bom Então ela acha que casamentos arranjados, isso é construído, as pessoas construam isso melhor Relationship, because people don't expect to fall in love immediately Because people don't expect, porque as pessoas não esperam to fall in love, se apaixonar imediatamente Immediately Jenny underscore be made 2012, you may be right I think that love marriages carry a lot of expectations You may be right E a Jenny responde, talvez você esteja certa I think that love marriages Eu acho que casamentos de amor carry a lot of expectations Então, casamentos de amor carregam muitas expectativas Expectations People want to meet the perfect partner People want to meet the perfect partner Então as pessoas querem encontrar o parceiro perfeito de vida Tipo eu, assim, estou esperando a mulher perfeita da minha vida To never have arguments, etc To never have arguments, para nunca ter argumentos, etc Arranged marriages, casamentos arranjados, sound more realistic in that sense Então os casamentos arranjados parecem ser mais realistas nesse ponto de vista Nesse sentido, ela quis dizer, nesse ponto de vista But I'm a romantic But I'm a romantic, mas eu sou uma romântica Romântica I want to find my partner myself Not through my parents I want to find my partner myself Eu quero encontrar o meu parceiro por mim mesmo Myself Not through my parents Não pelos meus pais And yes, I want to fall in love before I get married And yes, e sim I want to fall in love E eu quero me apaixonar Before I get married Antes de eu me casar Bem pessoal, então essa foi a leitura e tradução do texto Que a gente está, que vocês viram aí agora Lembrando que você tem o PDF MP3 para você poder baixar E agora é aquele momento que vocês tanto gostam, né É o momento da gente fazer as nossas atividades Porque afinal de contas você não pode só sentar e ficar assistindo minha aula Tem que colocar a mão na massa aí E o que eu recomendo é que você, se você baixar o PDF e imprimir, beleza Mas se não for, pegue um cardeninho e tenta responder essas perguntas aí E só volte a dar play aqui nessa aula enquanto você fizer isso, hein Vamos lá pessoal, acreditando que vocês fizeram isso O que vocês precisam fazer nessa atividade é responder se é verdadeiro ou falso T, que é de true, que é verdadeiro Ou F, que é de false, que é falso, né Então vamos lá, número 1 Samira is happy about having arranged marriage in the future Então, a Samira está feliz em ter um casamento arranjado no futuro? Sim, ela está feliz Então a resposta é true Número 2 Samira wants to know her husband before she marries him Samira não quer conhecer o seu marido antes de casar com ele É falso, ela quer conhecer, né Já até tem um encontrinho marcado em um date Número 3 Jenny thinks it's better to know your partner's habits before you get married Então a Jenny acha que é melhor conhecer os hábitos do seu parceiro antes de casar Verdadeiro, isso é importante pra ela Número 4 Samira thinks it's important to fall in love with your husband or wife immediately A Samira acha que é importante se apaixonar com seu marido ou esposa, né Imediatamente Não, ela acredita que isso é construído com o tempo Isso false E a última Jenny hopes her parents will help her to find a husband Então a Jenny espera que os seus pais ajudem a encontrar um marido É falso também, porque ela mesmo quer encontrar Ela é independente Então essa é as respostas do exercício 1 Bora para o exercício 2 Que aí você tem que escrever mesmo, né Já tem um exemplo feito Bora fazer a primeira aí Que é o seguinte Em Samira's opinion, how popular are arranged marriages in her culture Então isso é It's very popular Very popular and common É muito popular e comum, tá bom? Número 2 What will Samira do with her future husband the first time she meets him? Qual vai ser a primeira coisa que a Samira vai fazer com seu futuro esposo No primeiro momento que ela encontrá-lo? Bem She might go on a date Então ela vai ter um encontro amoroso, né Date a gente fala que é um encontro amoroso Não necessariamente do ponto de vista sexual, tá No ponto de vista mesmo de você se encontrar com alguém Conhecer com essa intenção de você ter um relacionamento amoroso Número 3 What Deixa eu só subir aqui What will she know about him before she gets married? O que ela vai saber sobre ele antes deles se casarem? Bem She'll know Opa She'll know Meu Deus, gente She'll know That he comes From A similar background Ela vai saber que ele vem de uma base parecida com a dela Uma base familiar, financeira, religiosa, enfim Número 4 What examples does Samira give of problems in a love marriage? Quais foram os exemplos que a Samira deu em relação a um casamento arranjado? Quais problemas de exemplo que ela deu em relação a um casamento arranjado? Ela falou o seguinte People who have been together for years break up with each other and get divorced E se separam Então as pessoas que vivem juntas por anos, ainda assim, elas brigam e terminam e se separam Opa, tem um negócio errado aqui E se separam Get enforced Número 5 Quais são os problemas que a Jane vê em casamentos de amor? Bem, ela fala que Eles carregam muitas expectativas Então eles carregam muitas expectativas A pessoa perfeita O casamento perfeito Ela acredita que esteja o maior problema de casamentos baseados no amor Número 6 How does she hope to fail about her future husbands? Como ela espera se sentir em relação ao seu futuro esposo? Bem, she hopes to fall in love with him Ela espera se apaixonar por ele Bem, gente, então essas são as respostas do exercício 2 E o exercício 3 vocês sabem que é aquele parágrafo Aquele textozinho que vocês precisam fazer Bora dar uma lida aí que eu vou te explicar o que está sendo pedido Imagine que você tem um amigo que vai ter um casamento arranjado Escreva um chat online com ele Imagine que você está conversando por WhatsApp, por Messenger, enfim Vocês dois, né? O seu amigo vai ter um casamento arranjado e você? Your friend has just met his or her future partner O seu amigo acabou de conhecer o seu futuro esposo, sua futura esposa Pela primeira vez Pergunte ao seu amigo sobre o encontro e ele responde Então é um diálogo, mas você faz uma pergunta Ah, o que você achou da pessoa e tal? Me fala aí como que ele é, como que ela é E aí ele vai respondendo Imagina um diálogo mesmo Think about the points below Então pense em relação aos pontos abaixo E lembre-se de usar as formas corretas de perguntas Ó, the location of the first meeting O local do primeiro encontro Length of the meeting A duração desse encontro His or her appearance and character Então a aparência dessa pessoa, como que ela é, como que ela se parece Aí você vai falar as características Things they did and talked about during the meeting Então coisas que vocês conversaram, que eles conversaram, que vocês conversaram Durante esse encontro E how your friend feels about the meeting And whether they will see each other again Como que o seu amigo tá se sentindo sobre esse encontro E se eles vão se encontrar novamente Então faz esse chatzinho aí Imagina que você tá tendo diálogo com o seu amigo Se você quiser, coloque aqui nos comentários Que eu vou escolher alguns Pra poder corrigir e dar um feedback What can a painting tell us about a moment in history? Ó, what can a painting tell us about a moment in history? Então o que que uma pintura pode nos contar Sobre o momento da história? Então você tem essa foto aqui Que a gente vai falar sobre ela E aí é essa pergunta O que que essa pintura pode nos contar Sobre esse momento da história? Esse momento em que essa pintura foi pintada? Essa pintura foi pintada, foi boa, né? With some paintings, the meaning seems clear But other paintings are more difficult to understand Ó, with some paintings Então com algumas pinturas The meaning seems clear O significado, o sentido parece claro Então o que a pintura quer dizer parece claro But other paintings, mas outras pinturas Are more difficult to understand São mais difíceis de entender The royal portrait, Las Meninas Is a painting full of mystery Ó, the royal portrait Então o retrato real Las meninas, as meninas Is a painting full of mystery É uma pintura cheia de mistério Mystery It features the young princess Margaret Teresa Surrounded by assistants in the royal palace in Madrid Ó, it features the young princess Margaret Teresa Surrounded by assistants in the royal palace in Madrid Então ela reúne a jovem princesa Margaret, que é essa pequenininha aí Cercada por suas assistentes no Palácio Real em Madrid Vou só mostrar a pintura pra vocês mais uma vez Pra vocês verem Porque depois eu não vou ficar subindo não, tá bom? Então ó, a princesinha Aí tem essas assistentes Tem um cachorro aqui Tem uma menina com um pezinho em cima do cachorro Tadinho Tem um pintor aqui A gente pode ver que tem um pedaço do quadro que ele tá pintando Lá atrás tem duas Acho que é uma mulher e um homem Não sei quem é Acho que aqui no texto ele vai falar Tem um cara lá atrás Na porta, no corredor Tem uma outra imagem aqui Um quadro, tem outros quadros aqui Então é uma sala bem grande, né? Bora ver aí então O que ele vai falar Madrid And was painted by Diego Velázquez in 1656 And was painted E foi pintado por Diego Velázquez em 1656 Many art historians have studied the painting and explored its meaning Many art historians Então muitos historiadores artísticos, historiadores de artes Have studied, estudaram the painting Estudaram a pintura And exploraram And exploraram, né? Exploraram o seu significado Meaning, but there are still some unanswered questions about this great work of art But there are still some unanswered questions Mas ainda existem algumas perguntas não respondidas About this great work of art Sobre esse ótimo trabalho de arte Art The painting's composition is complex The painting's composition is complex Então, a composição da pintura é complexa Complex While the princess and her assistants, Las Meninas, take center stage While the princess and her assistants, enquanto a princesa e assistentes, que é as meninas Toma, fica no centro do quadro, né? Da pintura Stage, Velázquez, the artist himself, is also visible, standing behind a large canvas Opa, demorou da pausa Velázquez, the artist himself O Velázquez, que é o artista, ele está na imagem também Is also visible, é também visível Standing behind a large canvas Então, ficando atrás de um grande quadro, de uma grande pintura, né? To her left Canvas to her left Eu demorei da play, depois, eu demorei da pausa Quando deu play, foi muito pra frente Mas, enfim Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele está ficando atrás De um quadro grande Na sua esquerda, tá? No caso, na esquerda da princesa So, her left Na esquerda da princesa Porque ainda está se tratando da princesa A man at the back of the room waits in an open doorway A man at the back of the room Um homem, na parte de trás da sala Que foi aquele homem que estava lá no corredor Waits in an open doorway Espera em uma porta aberta que vai para o corredor, né? Uma porta para o corredor Doorway And in what might be a mirror on the back wall And in what might be a mirror on the back wall Em alguma coisa que parece ser um espelho Atrás da parede Parece que está refletindo alguma coisa We see the tiny reflections of King Philip IV and his wife We see the tiny reflections Nós vemos os pequenos reflexos Of King Philip IV Do rei Felipe IV and his wife E a sua esposa Queen Mariana A rainha Mariana Mariana This combination of characters is interesting This combination of characters is interesting Então a combinação desses personagens é interessante Interesting And we need to search for more clues to understand the people And the meaning of the painting And we need to search for more clues E nós precisamos encontrar mais ideias, mais pistas To understand the people Para entender as pessoas And the meaning of the painting E o significado, o sentido dessa pintura Painting Despite the princess's central position Despite the princess's central position Então a respeito da posição central da princesa Que ela está no centro da pintura Presence of her assistant Suggests that she was simply visiting the artist's studio And is not the most important subject E ela não é o assunto mais importante ali, tá? Subject Most of the figures in the room look towards us The viewers Most of the figures in the room look towards us The viewers Então a maioria das figuras As pessoas que estão no quarto Naquela pintura Look towards us Olham em direção a nós The viewers Então é como se todo mundo que estivesse naquele quarto Estivesse olhando pra gente Olhando a gente e olhar eles Essa que é a ideia da pintura Viewers But why? Mas por quê? The answer may lie In the reflections of the king And queen in the mirror The answer may lie A resposta talvez resida In the reflections of the king No reflexo do rei E da rainha In the mirror No espelho Mirror Which show that we are standing in their position Which show that we are standing in their position O que parece mostrar que nós estamos esperando naquela posição Que nós estamos ficando naquela posição Position Could this prove that Velasquez's main intention was to paint the royal couple? Could this prove that Velasquez Pode isso provar que o Velasquez Aliás That Velasquez's main intention Pode isso provar que a intenção principal do Velasquez Was to paint Era pintar o casal real O rei e a rainha History tells us that the old king didn't like being in paintings Ó A história nos conta que o rei O velho rei, né O rei de... É, o velho rei Não gostava de ser pintado They don't like being in paintings Não gostava de estar em pinturas, né Paintings He may have ordered Velasquez to paint him as a small figure Olha só que interessante He may have ordered Velasquez Ele talvez tenha ordenado que o Velasquez Pintasse ele as a small figure Como uma figura pequena, né Tipo, ah, me pinta Mas eu não quero ser o centro das atenções Me coloca ali no cantinho pequenininho Então foi mais ou menos essa a intenção do rei Ele não gostava de foto, de imagem, pintura, na verdade, né Figure We also know that the king and the artist were friends We also know that the king and the artist were friends Nós também sabíamos que o rei e o artista eram amigos Friends This might explain why Velasquez appears in the portrait This might explain Isso talvez explique por que Velasquez aparece no quadro, na pintura Portrait Velasquez may also have wanted to show the importance of painting as an art form Velasquez may also have wanted to show Então Velasquez talvez também queria mostrar, apresentar The importance of painting, a importância da pintura as an art form Como uma forma de arte Form At that time, artists weren't as respected in society as musicians or writers Ó At that time, naquele momento, naquela época Artists weren't as respected in society as musicians or writers Então naquela época, os artistas não eram respeitados como os músicos e os escritores Eles faziam parte da arte, mas não tinha muito valor Mas o homem que está no corredor, aquele cara que está lá atrás Talvez seja, talvez nos dê a dica, a ideia, a sugestão mais importante Clue Don José Nieto Velasquez Don José Nieto Velasquez Velasquez, who may have been a relative of the artist Who may have been a relative of the artist Que talvez tenha sido um parente do artista Was the queen's assistant Foi o assistente da rainha One of his jobs was to open doors for her And one of his jobs was to open doors for her E um dos seus trabalhos era abrir as portas para ela His presence highlights the power of the royal couple His presence highlights the power of the royal couple Então a presença dele, do cara que abre a porta, enaltece, demonstra o poder do casal real Então, pô, os reis e rainhas tem um cara para abrir a porta, se imagina Couple Despite the mystery surrounding the painting Despite the mystery surrounding the painting A respeito do mistério cercando a pintura Painting, it does one thing very clearly Isso tem uma coisa muito clara, né? Então esse mistério todo tem uma coisa muito clara Clearly The fact that the figures are glancing towards us The fact that the figures are glancing towards us O fato dos personagens, das figuras estarem nos olhando The viewers, os espectadores, né? Viewers bring a realism to the painting E assim, traz um realismo para a pintura Painting, making it more like a photograph than a royal portrait É, fazendo isso parecer mais uma fotografia Do que um quadro real, uma pintura real, né? Portrait Velázquez allows us to travel back in time Velázquez allows us to travel back in time Então o Velázquez nos permitiu viajar no tempo De volta ao tempo, né? Time, if only for a moment And explore royal family life In 17th century Spain If only for a moment Mesmo por um momento And explore royal family life Explorar a família real Em 17th century Spain No século 17 da Espanha Pessoal, então esse aqui foi a leitura Textozinho grande, né? Leitura e tradução do nosso texto aí Dessa atividade Vou diminuir um pouquinho o zoom para poder caber aqui E agora o que a gente vai fazer é aquele momento que vocês mais gostam, né? Que é responder as atividades Então, dê pause agora no vídeo E busque responder essas perguntas que estão aí Vamos lá, gente Número 1, então, é para você ler Essas frases que estão aí E esses espaços em branco Você vai preencher com as palavras Que estão dentro do box, beleza? The painting shows a lot of difference Então, a pintura mostra um monte de diferentes o quê? Um monte de diferentes people Muitas pessoas diferentes aí estão nessa pintura Número 2 A princesa está, fica, no alguma coisa The painting, da pintura Então, a princesa está no meio Middle In the middle of the painting 3 We can see the king and queen in a Nós podemos ver o rei e a rainha em uma, alguma coisa O que é esse espaço em branco aí? Mirror Em um espelho Número 4 Velázquez had a good tanana with the king O que é que ele tinha com uma boa o quê com o rei? Relationship Número 5 Artistas were less tanana in a society than writers and musicians Então, o que é que os artistas eram menos do que os escritores e os músicos? Eles eram considerados menos importantes, tá? Less important Número 6 The man in the doorway O cara no corredor, né? No corredor Tanana for the queen Para a rainha O que é que ele fazia para a rainha? Ele trabalhava Work it Friendly queen Beleza? Então, esse é o número 1 Que já está respondido Bora para o 2 Que aí você tem que responder Escrever mesmo algumas frases Deixa eu só apagar aqui Vamos lá Número 1 Who were las meninas? Quem eram as meninas? Bem They were The princess Assistants Elas eram Elas eram as assistentes da princesa Número 2 Why do experts think that the princess might not have been the main subject of the portrait? Então, por que os especialistas acham que a princesa não era o objeto principal ali do retrato? Bem Her assistants Were with her Porque as assistentes estavam com ela, né? Se ela fosse o centro das atenções, ela ia estar sozinha Por que a assistente está bem ali no primeiro plano? As assistentes iam estar mais atrás Não ia ser o foco ali no meio também, né? Número 3 Why might the viewer's position be an important part of the painting? Por que a posição dos espectadores pode ser uma parte importante aí da pintura? Bem The viewer Might stand in the king In the queen's position Porque os espectadores podem ficar aí na posição No lugar onde o rei e a rainha estavam Número 4 Deixa eu só subir aqui What is a possible reason for the king appearing as such a small figure? Então, qual é uma possível razão para o rei aparecer em uma figura tão pequena, né? Em um lugar tão pequenininho ali? Bem He didn't like appearing in portraits Ele não gostava de aparecer em retratos, em pinturas E por último How does Velázquez show the job that Don José Nieto Velázquez did for the queen? Então, como que o Velázquez apareceu no trabalho do Don José Nieto Velázquez para a rainha? Bem He shows him Opa He shows him In an open door Way Como é que ele apareceu, então? Ele mostrou o cara lá numa porta, num corredor aberto Pessoal, é isso, então Respostas do exercício 2 No exercício 3, você sabe que a gente tem aquele parágrafozinho Aquele textozinho Para vocês produzirem E aí, eu super recomendo, né? Escreve esse parágrafo Se você quiser, coloca aí nos comentários Que eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback falando Está certo, está errado, o que você precisa melhorar Então, aqui o que ele está pedindo? Para você escrever uma descrição de uma foto Ou de uma pintura, ou de uma imagem Que você conhece bem Se você, if you can, se você conseguir Encontre uma cópia da foto ou da pintura na sua casa Ou na internet Pense sobre as perguntas abaixo E lembre-se de usar os comparativos e os superlativos, beleza? Se você não lembra, não sabe o que é comparativo e superlativo Aqui no meu canal tem uma aula Tem 60 aulas de inglês, de gramática E aí vai ter lá comparativo e superlativo Você assiste lá essa aula antes Para você poder dominar esse conteúdo E aí vem e produz esse parágrafo aí, beleza? Vamos lá, bora ver o que está sendo pedido aqui Quem ou o que você pode ver nessa pintura ou foto? Então, você está com essa pintura aí, essa foto Quem e o que você consegue ver nessa foto? Depois, onde a cena foi pintada? Ou onde essa cena foi tirada a foto, né? Quais são as ações que estão acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? Alguém andando, caminhando, pulando, saltando, dançando, falando, enfim Quem ou o que é o assunto mais importante dessa foto? Qual é o principal objetivo, o principal foco dessa foto? Por que a pintura ou a foto é mais importante para você do que as outras? Por que você escolheu essa foto aí, então? Por que ela é importante para você? Esta semana estamos concentrando em objetos que são feitos de materiais inusual Ok, this week, esta semana We are concentrating on objects which are made of unusual materials Então, nós estamos nos concentrando em objetos Os quais são feitos de coisas incomuns De materiais, desculpa, de materiais incomuns, tá? Então, esse texto é para falar sobre objetos que são feitos com materiais que não são muito comuns aí Bora dar uma olhada no que seriam esses materiais Read on to find out about a house made of paper Read on to find out about a house made of paper Então, leia para descobrir sobre uma casa feita de papel Interessante, hein? Clothes made of chocolate and an island made of plastic bottles Clothes made of chocolate Então, roupas feitas de chocolate Parece Lady Gaga que foi para o Oscar, Grammy, não lembro Com uma roupa de carne Enfim An island made of plastic bottles E uma ilha feita de garrafas plásticas Então, são coisas incomuns que a gente vai ver nesse texto Bora dar uma olhada aí Bottles The house made of paper A casa feita de papel The house made of paper Que é essa daí da foto In Rockport, Massachusetts Stands a summer house Which is made of paper Ok In Rockport Em Rockport Que fica em Massachusetts Que é um estado dos Estados Unidos Stands a summer house Fica ou fica localizado Uma casa de verão Which is made of paper Que é feita de papel Paper It was built by an engineer called LSF Stenman between 1922 and 19... Ok It was built by an engineer Ela foi construída, né A casa, por um engenheiro Chamado LSF Stenman Between 1922 Entre 1922 And 1924 E 1924 Between 1922 and 1924 And although the main structure of the house was constructed with wood Ok Although the main structure of the house was constructed with wood Apesar de que a estrutura principal da casa Provavelmente as colunas, as vigas Foi construído com madeira Então provavelmente a coluna, as vigas mesmo Que dá sustentação à casa Foi feito de madeira Mas aquelas divisões, as paredes É de papel Bora ver se é isso mesmo É isso aí mesmo The walls of the house As paredes da casa And the furniture inside E os móveis dentro dela Were built with layers of newspaper Foram construídas com camadas de jornal Which were held together with glue As quais foram grudadas, coladas, juntas com cola Então ele usou cola aí pra poder fazer a casinha dele The house had electricity and running water The house had electricity and running water Então a casa tinha eletricidade e também água encanada Running water Água encanada Mr. Stenman lived in the house from 1924 until 1930 Ok, ó And Mr. Stenman E o Sr. Stenman Que foi o cara que construiu a casa Lived in the house Morou na casa From 1924 De 1924 Until 1930 Até 1930 Only during the summer But only during the summer Mas apenas durante o verão Então era uma casa de verão E ele só ia pra lá no verão, né? Summer Today, the house is no longer occupied But Today, atualmente, hoje em dia The house is no longer occupied Então a casa não é mais ocupada But it continues to attract interest But it continues to attract interest Então, mas ela continua atraindo interesses, né? É uma casa interessante As pessoas gostam de vê-la The same question is asked repeatedly The same question is asked repeatedly Então a mesma pergunta é feita repetidamente Why did he do it? Why did he do it? Por que que ele fez essa casa? Por que que ele a fez? And the answer is always the same No one knows And the answer is always the same No one knows E a resposta é sempre a mesma Ninguém sabe No one knows Knows Making the house was probably just his hobby Making the house was probably just his hobby Então fazer a casa Provavelmente foi apenas um hobby pra ele, né? Muita gente faz isso, né? Pega férias Vai pra uma roça Vai pra algum lugar Fica construindo coisas Apenas pra matar o tempo Um hobbyzinho mesmo Roupas feitas de chocolate The salon do chocolate is an international fair Então o salão do chocolate é uma feira internacional Where everything about chocolate is celebrated Então onde todas as coisas sobre chocolate é celebrada Celebrated First held in 1994 First held in 1994 Então a primeira vez realizada A primeira vez que aconteceu a feira em 1994 Ela agora é realizada A gente pode traduzir esse hosted como realizada Ela agora é realizada em diferentes cidades ao redor do mundo And includes a fashion show featuring clothes that are made from chocolate E inclui um show fashion O qual é feito com roupas de chocolate É diferente, hein? Olha aí a foto da mulher com uma roupa de chocolate Chocolate The show celebrates the combination of the artistry of fashion designers Ok The show celebrates Então o show, esse desfile aí celebra The combination of the artistry of fashion designers Então o show celebra a combinação de um design fashion artístico Designers and the wonderful quality of chocolate as a material And the wonderful quality of chocolates as a material E uma qualidade maravilhosa de chocolate como material Material de roupa no caso Diferente Material One problem is that the lights, which get very hot One problem is that the lights Um problema é que as luzes, which get very hot As quais se aquecem e esquentam muito Hot can melt the chocolate Can melt the chocolate Pode derreter o chocolate Chocolate So the models are dressed only moments before the fashion show begins So the models are dressed Então as modelos se vestem Only moments before the fashion show begins Apenas alguns momentos antes do show Do show Do show Do show fashion, né Do show Começar Senão vai derreter tudo, né gente One wonders if all the clothes are eaten immediately afterwards One wonders if all the clothes Alguém pode se perguntar Esse one wonders seria traduzido como Alguém pode se perguntar Ou a gente se pergunta Alguém pode se perguntar Se todas as roupas Are eaten immediately afterwards Se todas as roupas são comidas imediatamente após o desfile, né Eu fiquei curioso também com essa possibilidade aí The island made of plastic bottles The island made of plastic bottles Então a ilha feita de garrafas plásticas In 2007, British artist Richard Soa Started building Joyksi Island off the coast of Mexico Ok Em 2007, o artista britânico Richard Soa Started building Joyksi Island off the coast of Mexico Então ele começou a construir uma ilha na costa do México The island, which is constructed from old plastic bottles The island, a ilha, which is constructed from old plastic bottles A qual é construída com garrafas velhas Garrafas de plástico velhas Metal cans and other containers Metal cans and other containers Metal cans e aquelas latinhas, sabe latinhas de refrigerante? Aquelas de metal? Então, aquele tipo de garrafinha And other containers E outros recipientes, né Qualquer recipiente plástico aí Que você possa colocar alguma coisa dentro, né Tipo a garrafa de amaciante De água sanitária Tipo de material, né Containers use garbage to create something new Uses garbage to create something new Usa o lixo para criar algo novo New To build the island, Soa filled empty nets with plastic bottles That were then attached to a structure of wood and bamboo To build the island, soa filled empty nets with plastic bottles Então, Soa preencheu redes vazias com as garrafas plásticas That were then attached to a structure of wood and bamboo Então, o que ele fez? Ele pegou redes vazias e foi colocando essas garrafas nessas redes E aí ele amarrou, ele anexou essas garrafas a uma estrutura que foi feita de madeira e bambu Então, como se fosse uma estrutura em volta, assim, de madeira e bambu E aí ele colocou uma rede e foi colocando essas garrafas Né, sem líquido, óbvio, fechado Provavelmente por causa do ar, do oxigênio lá dentro, né E aí isso deu uma sustentação para ele colocar talvez uma outra camada por cima E assim construir a ilha dele Inclusive no Brasil já teve gente que fez isso também Ok, olha só que interessante Então, em cima disso, então ele fez essa estrutura embaixo, né Então, em cima disso, he added sand and plants Ele adicionou areia e plantas Which grew until they held the bottles together Até que eles cresceram e ajudaram a segurar essas garrafas juntas, né Provavelmente a raiz foi juntando uma coisa com a outra E aí conseguiu dar mais sustentação para ele Together The island is sometimes damaged by bad weather The island is sometimes damaged by bad weather Então a ilha às vezes é danificada por clima ruim Tipo muita chuva, né, alguma coisa nesse sentido But then it is repaired But then it is repaired Mas então ela é reparada, né Danificou, mas ele conserta Repaired It has a house, three beaches Even a river And electricity Which is supplied by solar panels Ok It has a house Então a ilha tem uma casa Three beaches Três praias Even a river Até um rio tem And electricity E até energia elétrica Which is supplied by solar panels O qual é alimentado pelos panéis solares Essa aí já tá top, hein Só faltou dizer que tem ar-condicionado aí também em internet Panels The island is a great success for SOA The island is a great success for SOA Então a ilha é um grande sucesso para SOA SoA, who is passionate about protecting our planet Que é apaixonado em proteger o nosso planeta Planet He has created something wonderful from all the garbage that is thrown away every day He has created something wonderful Ele criou algo incrível from all the garbage De todo o lixo that is thrown away every day Que é jogado fora todos os dias Pessoal, então essa foi a nossa leitura e interpretação desse texto E agora é aquele momento que vocês tanto gostam É o momento de vocês colocarem a mão na massa De você fazer a leitura do texto mais uma vez se for necessário E responder essas perguntas aí Então eu super recomendo que você dê pause e volte a responder essas perguntas aí Quando você tiver concluído de fato as atividades Vamos lá pessoal, acreditando que vocês fizeram isso Bora começar a fazer as respostas aqui O que você tem que fazer é pegar o início dessa frase E dar um match aí com a parte que tá aqui embaixo Uma continuação da frase Então, no one uses Então o que as pessoas, ninguém usa Ninguém usa The house anymore São três textos diferentes Mas aqui eu sei que eu tô me referindo àquela casa Do primeiro texto que ninguém mais usa ela Número 2 At the salon do chocolate there are clothes Então no salão do chocolate existem roupas Roupas, letra E You can eat Roupas que vocês podem comer A gente não sabe se eles comem Mas é roupa comestível, né? Feita em chocolate Número 3 The clothes aren't designed Então as roupas não foram desenhadas Produzidas, feitas por Letra A Para durar muito tempo To last very long Então as roupas não foram feitas para durar muito tempo Número 4 Richard Sowa used garbage Então o Richard Sowa usou lixo Letra C To build something new Para construir algo novo E a última é Número 5 The island has survived A ilha sobreviveu Letra F Chuva pesada, vento e tempestade Heavy rain, wind and storms Beleza? Bora por dois Que você tem que responder Essas perguntas que estão aí Vamos lá Já tem um feito como exemplo Bora fazer o seguinte aí What did Alice Stammen used to build The man's structure of his paper house? O que o Stammen usou para construir a estrutura principal da casa dele? Bem, ele usou madeira He used wood Ele usou madeira Aí as divisões, os móveis que ele usou, o papel, né? Número 2 What time of year did he live in the house? Que momento do ano que ele morou na casa? In the summer Ele morou na casa no verão, gente Número 3 Where can you go to the salon do chocolate? Onde você pode ir para o salão do chocolate? You can go to eat in different... Opa In different cities in the world Na verdade, hoje ele acontece em várias cidades do mundo Então você pode ir em diferentes cidades do mundo Ele não falou qual o nome dessas cidades, né? Mas você pode responder dessa forma Número 4 Why are the models dressed shortly before the fashion show begins? Por que as modelos vestem as roupas bem antes do desfile começar? Porque as lâmpadas aquecem, esquentam muito E elas podem derreter as roupas Por esse motivo, né? Tem isso Número 5 How were the plastic bottles on Jaxi Islands held together in the nets? Então como que as garrafas plásticas na ilha Jaxi Que é a ilha que aquele cara criou Ficam juntas nas redes Bem They were held together with plants Então elas se fixam, né? Com as plantas E a última, número 6 Where can you relax on Jaxi Islands? Onde que você consegue relaxar na ilha Jaxi? Bem, você pode descansar At one of its three beaches Or by the river Então você pode descansar em uma das três praias Ou no rio, né? Na beira do rio aí Então são lugares pra você poder descansar na ilha Bem, gente O exercício 3, então, vocês sabem que é aquele parágrafo É aquele texto que vocês precisam fazer Eu super recomendo que vocês produzam isso Se quiser, posta nos comentários Como escolhi alguns Para eu poder analisar, avaliar E dar um feedback falando aí Onde você acertou Onde você precisa melhorar, beleza? Mas bora ver aqui o que está sendo pedido Escreva uma descrição de um objeto Que é importante pra você Então pense nas perguntas abaixo E lembre-se de usar as causas relativas definitivas Bem, se você não conhece o Relative Clause Eu tenho uma aula aqui São 60 aulas que eu tenho do meu curso de gramática Que é gratuito também Dá uma olhadinha lá Nessa playlist que está aqui no canal Que você vai conseguir acessar essas aulas E vai clarear isso pra você Lembrando que esse é um exercício de Essas aulas aqui são de leitura e interpretação de texto O foco não é gramática Se você tem dúvida em gramática Eu tenho outro curso gratuito também 60 aulas Que vai te ajudar na gramática Só dá uma consultada lá Que você vai entender certinho O que são os Relative Clause Bem, aqui Algumas perguntas Pra poder te guiar E te ajudar na produção do seu texto Ó What is the object? Qual é esse objeto que é importante pra você? What is it used for? Pra que ele é usado? De que ele é feito? Made from? Who was it made by? Por quem ele foi feito? Where was it made? Ou Onde ele foi feito? Where do you keep it? Onde que você guarda ele? Onde você mantém ele? E por último Why is it important to you? Por que que ele é importante pra você? Então você pode usar essas perguntas como guia E você vai falar um pouquinho sobre Esse objeto que você escolheu Vamos aqui pessoal Eu vou dar zoom na tela Porque eu sei que boa parte do pessoal Me assiste no celular Então bora lá Pra poder ajudar vocês Bem, aqui você pode ver que é Falando sobre um jovem repórter O Travis Matthews Bora ver o que ele fala aí Sometimes I remember my mom's reaction When I said I wanted to become a TV news reporter E eu acho importante que é um homem falando A voz feminina Porque eu me adaptei mais à voz feminina Tá bom? Mas é um cara que tá falando Aí ele fala assim Sometimes Algumas vezes I remember my mom's reaction Eu lembro da reação da minha mãe When I said Quando eu disse I wanted to become a TV news reporter Que eu queria me tornar um repórter de notícias de TV She said that it would be ok If I was a top national TV presenter Working with celebrities Aí ela disse She said Ela disse That it would be ok Que isso estaria tudo bem If I was a top national TV presenter Se eu fosse um apresentador de TV top nacional Sabe? Um dos conhecidos nacionalmente Working with celebrities Trabalhando como celebridades Celebrities But that if I became a local TV presenter The money would be terrible And a But that if I became a local TV presenter Mas se eu me tornasse um apresentador local de TV Sabe? De cidades regionais mesmo The money would be terrible Então o dinheiro seria terrível Eu prometo o pagamento dele I would find the job too difficult And I would find the job too difficult E eu encontraria Eu acharia o trabalho muito difícil Well, she might be right about the first part But she was wrong about the second E aí ele fala Well, she might be right about the first part Bem, ela talvez estivesse certa Sobre a primeira parte Qual é a primeira parte? Que ele deveria ser um apresentador famoso, nacional But she was wrong about the second Mas ela estaria errada sobre a segunda parte Que ele acharia muito difícil o trabalho Com esse sentido Bora ver o que continua aqui Second Be today, eight years later I'm a reporter for a local news station in Louisiana Ok, aí a parte B Por isso que fala be today B, a segunda parte Today, hoje ou atualmente Eight years later Oito anos depois I'm a reporter for a local news station in Louisiana Eu sou um repórter de uma estação de TV Um canal local de notícias em Louisiana I joined them after I had left college with a degree in journalism I joined them I joined them Eu me reuni a eles No caso a estação de TV After I had left college Depois que eu terminei Depois que eu larguei a faculdade Depois que eu terminei a faculdade With a degree Com um certificado Um diploma Em jornalismo Em jornalismo And I was soon writing news reports And I was soon writing news reports E eu estava E eu logo estava escrevendo notícias Reportagens de notícias Editing them And presenting them live on TV Editando eles Editando essas notícias no caso E apresentando elas Essas notícias Ao vivo na TV TV I've reported on all types of stories I've reported on all types of stories Eu escrevi reportagens Eu fiz reportagens De todos os tipos de histórias Stories Last week I interviewed a pig farmer Last week Semana passada I interviewed a pig farmer Eu entrevistei um fazendeiro de porcos Não sei como é que a gente traduziria isso em português Mas é alguém que tem uma fazenda de porcos Tem fazenda de plantação De café Mamão De gado Mas aí seria um fazendeiro Que cuida de porcos This week I reported from an elementary school About its new building Sobre seu novo prédio Provavelmente um prédio reformado Que foi construído recentemente Dessa escola de ensino fundamental Building Sometimes I help to produce the news show too Sometimes I help to produce the news show too Então algumas vezes eu ajudo a produzir as notícias também Ele não só faz a reportagem em si Mas ele fica na parte de trás da reportagem Que é produzir elas Two That is very exciting And I enjoy deciding how the show will run And what stories to include That is very exciting Isso é muito interessante Nessa parte da produção das reportagens And I enjoy deciding how the show will run E eu gosto E eu curto Decidir como que o show vai acontecer Will run Como que ele vai acontecer Como ele vai se desenvolver And what stories to include E quais histórias nós vamos incluir Porque lá na bancada de edição De definição das notícias Eles recebem várias notícias Só que as vezes ele só tem 30 minutos 40 minutos Uma hora de jornal E aí tem que filtrar O que eles vão falar no jornal E o que eles não vão falar Bora descer um pouquinho aqui Para a gente ver o que mais vai ser falado Include See of course I've made mistakes E aí é parte C né See of course I've made mistakes Sim é claro Eu cometi erros Mistakes Once I was reporting in terrible weather But I Once I was reporting in terrible weather Uma vez eu estava fazendo uma reportagem Em um clima terrível But I had forgotten my jacket and umbrella But I had forgotten my jacket and umbrella Mas eu tinha esquecido da minha jaqueta E do meu guarda-chuva Umbrella I got really wet And afterwards Everyone told me how terrible I had looked I got really wet Eu fiquei muito molhado And afterwards E mais tarde Everyone told me how terrible I had looked E todo mundo me disse como eu estava terrível Como eu parecia terrível Coitado cara Encharcada a TV Imagina Now I'm a lot more careful to wear the right clothes And be prepared for anything Now I'm a lot more careful Então agora eu sou muito mais preparado Muito mais cuidadoso To wear the right clothes I'll vestir as roupas corretas And be prepared for anything E ficar preparado para tudo Anything Thankfully I've never done anything really stupid Like Thankfully Graças a Deus I've never done anything really stupid Eu nunca fiz nada realmente muito estúpido Sabe? Muito idiota Like say a rude word on TV Or fall over Like say a rude word on TV Or fall over Tipo assim Ele nunca fez algo muito estúpido na TV Como falar uma palavra rude Alguma palavra feia na TV Ou algo do tipo D Right now I'm updating my resume D Que é a parte D do texto Right now Exatamente agora I'm updating my resume Então exatamente agora Eu estou atualizando o meu currículo Resume After two years Depois de dois anos Então ele já tem dois anos Que ele está nesse emprego It's time for me to look for a new job With more responsibility Então é hora dele procurar Por um novo emprego Com mais responsabilidades Responsibility And a little more money E um pouquinho mais de dinheiro Money Remember my mom said journalists didn't earn much Remember my mom said journalists didn't earn much Lembra que minha mãe disse que jornalistas não ganham muito Much Sadly, we don't Infelizmente, não ganhamos Então a mãe dele estava certa nessa parte Don't The most successful TV journalists can earn hundreds of thousands of dollars The most successful TV journalists Os jornalistas mais famosos na TV Can earn hundreds of thousands of dollars Dólares Eles podem ganhar centenas de milhares de dólares Então os mais famosos, né? Dólares, but they're a minority Mas eles são a minoria Então esses que ganham muito são a minoria Na verdade isso é em todas as profissões, né pessoal? Toda profissão é assim Tem os caras que ganham muito, muito Mas eles são minorias I'll be sad to leave this TV station Because I've learned a lot here I'll be sad to leave this TV station Eu ficarei triste por deixar, por sair desse canal de TV TV station, né? Esse canal de TV Because I've learned a lot here Porque eu aprendi muito aqui And gained lots of experience And gained lots of experience E ganhei muita experiência For a long time I didn't feel ready to apply for a different job For a long time Por um bom tempo I didn't feel ready Eu não me senti pronto To apply for a different job Ah, eu não me senti pronto em me candidatar Para um trabalho diferente Job But then a senior colleague said If I didn't apply for a new job Because I didn't feel ready But then a senior colleague Mas um colega mais antigo Mais velho, né? Disse, said If I didn't apply for a new job Se eu não me candidatasse A um emprego novo Because I didn't feel ready Porque eu não me sentia pronto Ready Then I would never progress in my career Then I would never progress in my career Então eu nunca progrediria na minha carreira Isso foi um colega mais velho Mais experiente Disse pra ele Career He was right He was right Ele tava certo Right In any case In any case De qualquer forma I'm not afraid of trying something new I'm not afraid of trying something new Eu não tenho medo de tentar algo novo New Sharing news with the world is important And I am confident enough to do it Sharing news with the world is important Então compartilhar as notícias com o mundo é importante And I'm confident enough to do it E eu estou confiante suficiente Ao fazer isso Para fazer isso Bem gente Então essa é a primeira parte Do nosso exercício de leitura e interpretação E agora é a parte que vocês mais curtem Que é fazer as atividades Colocar a mão na nossa Então deem pausa nesse vídeo E busquem responder essas perguntas que estão aí E só voltem quando vocês realmente fizerem isso Beleza? Vamos lá Cretando que você deu pausa e respondeu Bora fazer as correções aqui Bem Nesse 1 O que você tem que fazer? Aqui são 4 partes do texto A, B, C e D Você vai analisar aquele parágrafo E você vai escolher um desses daqui Para ser como se fosse o título desse parágrafo Então por exemplo No D Ele estava falando sobre o futuro dele O que ele estava planejando para o futuro Então observa aqui no exemplo Preparing for a future career Então o título daquele parágrafo Poderia ser esse Se preparando para uma carreira futura Então o 1 é o seguinte Qual é a tradução? When things go wrong Quando as coisas dão errado Esse título caberia em qual daqueles parágrafos que a gente leu? Ele caberia ao C Ao parágrafo C Aí você dá uma olhadinha lá Não sei o que você vai ver que se encaixa aí O 2 Advise against becoming a journalist Então conselhos contra se tornar um jornalista Esse se refere a qual parágrafo? Se refere ao A Que foi a mãe falando para ele não ser Porque não ia dar futuro Não ia ganhar dinheiro e tal Número 3 What a news reporter has to do? O que o repórter O que o repórter de notícias tem que fazer? A letra B É a única que sobrou O D já está feito no exemplo Então só restou a letra B Beleza? Então esse é o exercício 1 Bora partir para o 2 O 2 é você vai ler o texto de novo Você vai responder essas perguntas aí Já tem um exemplo feito Bora partir para o número 1 When did Travis decide to become a news reporter? Quando que o Travis decidiu se tornar um repórter? Bem He decided to become one No caso um repórter Um repórter Um repórter Eight years ago Ele decidiu se tornar um repórter oito anos atrás Número 2 What does he have to do To prepare news reports? Então o que ele tem que fazer Para preparar as notícias As reportagens? Bem He has to write, edit and present them Então apresentá-las Ele escreve, edita e as apresenta Número 3 Why was he reporting from an elementary school? Por que que ele estava apresentando Estava reportando Estava escrevendo uma notícia Sobre uma escola de ensino fundamental? Because the school had a new building Porque a escola tinha um prédio novo Estava sendo inaugurado um prédio novo Número 4 Why did he need a jacket and umbrella? Por que que ele precisa de uma jaqueta E um guarda-chuva? Because he was reporting In a terrible weather Porque ele estava fazendo uma reportagem Num clima terrível, horrível Número 5 Why does Travis want from his new job? O que que o Travis quer do seu trabalho novo? He wants more responsibility And more money Ele quer mais responsabilidade e mais dinheiro Bobo ele não é, né? Certíssimo Número 6 How has his current job helped him? Como que o trabalho atual dele o ajudou? Ó He has learned a lot there Ele aprendeu muito lá nesse trabalho que ele tá, né? O trabalho atual dele Pessoal, esse então é o exercício 2 O exercício 3 vocês sabem que é aquele exercício Pra gente poder fazer um textozinho, né? Bora ver o que que tá pedindo no texto E lembrando que você pode colocar aí nos comentários O que você quiser sobre esse texto Escreve ele Eu vou fazer uma correção Eu vou escolher alguns pra corrigir na verdade E vou dar um feedback aí falando o que que tá bom O que que você precisa melhorar nele Bom lá, número 3 Imagine que você é o Travis E você acabou de receber uma oferta de um trabalho novo Como um apresentador de notícias Numa TV Um canal de TV nacional Você vai ganhar muito dinheiro E você tem que fazer reportagens em eventos importantes E algumas vezes você vai ter que entrevistar celebridades Ou figuras públicas importantes E aí, então esse é o contexto, né? Você vai ter que escrever um blog post Você vai ter que escrever um post de um blog Sobre sua primeira semana no seu trabalho novo Pense sobre os pontos abaixo Os pontos que eu vou te falar aqui embaixo E lembre-se de checar seu trabalho cuidadosamente Em relação à gramática Ordem das palavras Vocabulário Soletração E pontuação, tá? Então imagine que você tá fazendo um blog Um post E aí é um post que você vai falar sobre sua primeira semana Em relação a isso que eu acabei de falar aí Que você é uma apresentadora de TV nacional Você tá em um evento importante Entrevistando pessoas famosas Figuras públicas Políticas Sei lá O que você achar relevante aí Você pode imaginar Beleza? Vou ler aqui algumas dicas pra vocês Ó O que você fez durante a sua primeira semana No seu novo trabalho Você entrevistou alguém famoso? O que eles falaram pra você? Depois Então quais conselhos seus novos colegas Deram pra você sobre fazer apresentações na TV? E por último What has your mom said about your new job? O que a sua mãe disse pra você sobre o seu novo trabalho? Lembrando que você é o Travis, tá bom? Você tá fazendo de conta que você é ele Pessoal, é isso E vamos encerrando o nosso curso de inglês Com textos Trinta e duas aulas completinhas aí com você Com leitura e interpretação Atividades práticas PDF e MP3 pra você poder baixar Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí Porra, né? Gostei Faz mais aulas Ou dá a sugestão aí De outros conteúdos Que eu vou preparar pra vocês Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Até um futuro breve aí Com novas aulas Com conteúdo diferente Beleza? Fui Bye bye See you Subtitulado por Jnkoil E aí